Oi, eu sou o Crazy177 e eu vivo no mundo do Minecraft, mas não é um mundo normal, pois o meu mundo está rodeado de personagens de animes. Sim, eu vivo no mundo de animes, mas eu não vivo sozinho nesse mundo, pois eu vivo com meus amigos Alexei e Droidek, e cada um deles é representante de algum anime. E caso eu queira usar algum modo de anime que eu não seja o representante, eu tenho que derrotar o representante desse anime e roubar o anime dele pra mim. E no final vai vencer quem tiver mais animes no domínio, então seja todos bem-vindos ao anime Guerra. Bora lá então rapaziada, que eu sou representante do anime Slime. Sim rapaziada, eu sou um Slime. Deixa eu tirar aqui o meu modo pra voltar ao normal e vou dar uma explicada no que aconteceu. Pô rapaziada, eu sou representante do anime Slime, ou seja, eu só posso criar modos do anime Slime. E pra eu criar modos de outro anime, eu tenho que derrotar quem é o dono do anime. E eu já tô com uma mini intriga com o Alexei. Pra quem não sabe, esse daqui era pra ser o episódio número 2, porém tá sendo o episódio 1. Porque eu gravei o episódio número 1 e infelizmente eu sou muito burro. Então eu acabei gravando no formato errado e a tela ficou toda bugada. Mas eu vou resumir o que aconteceu. Eu era o representante do anime My Hero Academia e eu tinha o One For All. Porém o Alexei queria ser representante do Boku no Hero. Então ele veio me bater e eu consegui derrotar ele, mas ao mesmo tempo eu também fui derrotado. Ou seja, os dois perdeu. Então eu peguei o Slime, que era o anime dele. E ele pegou o My Hero, que era o meu anime. Mas eu queria pegar o Slime, porque realmente era o anime que eu queria tá fazendo. Ou seja, esse daí já foi meio lucrativo. E eu também já fiz amizade com meu amigo Droidek. E a gente tá meio que armando um plano pra conseguir fazer uma emboscada com o Alexei. Cuidado com o Alexei, tá? Ele tá saindo atacando os outros. Pois então, eu vi que vocês já tretaram aí no começo e ele tá com duas armaduras. Uma é sua? É, então. É que ele pegou eu ali pela costinha e roubou o meu stand, roubou o meu anime e tá com o meu ano foral agora, tá ligado? Nossa, véi. Aí é complicado, cara. Eu já falei com ele já. A gente fez uma pequena troca por uns itens, tipo uma estrela, sabe? Ah, então tipo, contigo ele trocou e comigo ele veio atacando, né? É, foi basicamente isso que ele fez. Ô Droid, mano, vai pra frente, você acha? O que você acha de dar um jeito nesse cara, mano? Ó, quer fazer uma aliança? Já dá pra gente negociar pra ir caçar ele, o que você acha? Uma boa ideia, uma boa ideia. Podemos fazer isso aí. Então demorou, já que você quer pegar o Naruto, então tipo, fica com dois animes e eu vou atrás de dois. E qualquer coisa a gente faz até, sei lá, um modo muito forte e dá um jeito de dar, tipo, fazer alguma coisa pra dar um jeito nele, tá ligado? Ó, é uma boa, é uma boa. Então enquanto isso eu vou tentar planejar em algum esquema que a gente pode estar fazendo futuramente. O que você acha? Cara, eu acho perfeito. Então é isso, vamos farmar e dar um jeito nele? Bora, bora, bora. Eu tô junto nessa. Então bora lá, rapaziada. Eu sei que tá meio confuso, mas eu já vou começar a fazer meus objetivos de hoje. E o meu primeiro objetivo é pegar todos os meus kits iniciais. Ou seja, eu tenho tudo esse daqui, ó. Bom, mas vamos tá abrindo aqui da inicial. E eu quero muito pegar o modo de Nadatsu. E o que eu peguei? É, um Biakugan, galera. Eu não posso usar os modos de Naruto, porque quem é dono dele é o Droid. Então eu só poderia usar os modos de Naruto se eu derrotasse o Droid deck. E como eu tenho parceria com ele, eu vou continuar abrindo outras coisas. Vou pegar aqui meu stand. Que stand veio? White Snake. Ah, rapaziada, esse stand aqui é meio ruinzinho, mas tá bom. Tá, agora na espada eu vou ter sorte. Por favor, me dê a espada do Meliodas. Por favor, o que é isso? Doljima, V2. 14 de dano. Ah, já é uma espada razoável, galera. Olha esse daqui, ó. Bem grandão esse daqui. Eu acho que é um martelo. Eu não sei o que é esse, não. Eu vou chamar de pirulitão. Vai falar que isso daqui não parece um pirulito. E por último, eu acho que essa daqui vai dar minha armadura. Vamos ver? É, é isso aí mesmo. E eu acho que eu peguei uma armadura de... Que isso, mano? É Star Wars, cara? Negócio bizarro. Bom, desse jeitinho aqui, o meu primeiro objetivo foi concluir. Até porque eu peguei o meu kit inicial. E o meu segundo objetivo vai ser evoluir o meu modo de slime. E, meu Deus, eu fico bem bugado desse jeito, cara. Antes de tudo, eu preciso vir aqui fazer uma crafting table. Pra ver como vai ser a evolução de um slime. Esse aqui é o modo mais forte de todos do slime. Eu preciso de um universo de Boku no Hero. Um universo de slime. Um universo de Jojo. Naruto. E de Blackover. E esses universos é bem difícil de se fazer. Meu Deus, ele é muito difícil de se fazer, cara. Nossa Senhora. E pra evoluir o meu modo, é o Rimuru. Que se faz com slime. E essa energia universal mega. Bom, então vamos lá que eu vou tentar evoluir esse meu modo aqui, né? Tem esse jogador aqui que é level 50. Eu não sei o que ele dropa. Meu quê? Nossa, rapaziada. Eu fui logo derrotado, cara. E aí, galera? Esse daqui não tem mantendo inventário, não. Ou seja, perdeu, você perde os itens mesmo. Cara, mas se eu não me engano, eu perdi por aqui. Então eu acho que eu vou conseguir pegar meus itens. É, boa. Tá tudo aqui. Então meus itens aqui já tá tudo de volta. E galera, eu acho que eu du... Ah, não. Achei que eu tinha duplicado aqui o meu stand, mas não duplicou não. Tá, eu tenho uma estratégia então pra conseguir ficar mais forte. Mas pra isso eu vou precisar achar algum boss. Então eu acho que eu vou ficar procurando algum boss. Seja Kaneki, seja Mike. Ou algum protagonista de anime. Porque eles que são os bosses desse mod. E opa, aqui atrás eu já achei dois Mike e o Invencível. Bom, mas eu vou fazer uma coisinha aqui e vai fazer ele deixar de ser Invencível, né? Pô, é meio Mandrax isso daqui que eu vou fazer, galera. Mas, bom. É isso aqui mesmo que eu vou fazer. Derrotei o Mike e boa. E eu peguei aqui o cardinal de procurado do Mike. Usando ele me dá dinheiro. Com esse dinheiro eu venho aqui na loja e compro a energia que eu quero. Que se eu não me engano é essa. Energia Universal Ômega. Será que eu consigo comprar oito? Ô, eu tô comprando. Deu certo, oito. Mano, será que é com isso que eu consigo evoluir o meu modo? E eu já consigo evoluir. E esse meu novo modo me dá força quatro. Quatro de força. Quarenta de vida, um de pulo e defesa três. Nossa, já é um modo muito forte. Ó, eu tinha perdido pra esse maninho aqui, né? Agora, olha isso. Ó, o dano. Meu Deus, já era, galera. Eu tô muito forte, cara. Eu tô muito forte. Eu queria muito o universo de slime. Porque o universo de slime é um dos mais fortes de todos. Ou seja, o segundo modo já me dá essa força. E o meu segundo objetivo já foi concluído. Mas agora eu tenho o terceiro objetivo. Que vai ser conseguir algum modo de nanatsu no Taizai. Ninguém ainda é dono do universo de nanatsu no Taizai. Até porque o Alexei é de Boku no Hero. E o Droid é de Naruto. E de Tokyo Ghoul. E se você olhar aqui na crafting table. Um dos animes que mais tem modo é Boku no Hero. Olha isso. O tanto de modo. Tem algumas fusões e etc. Que eu acho que isso aqui vai ser muito poderoso. Tipo, muito forte mesmo. Então agora o meu objetivo vai ser conseguir o modo de nanatsu. E pra eu pegar o modo de nanatsu. Eu vou ter que vir aqui e falar com esse porquinho. Que é o Yu-Gi-Lu. E o Yu-Gi-Lu é meu parceiro, né? É, galera. Infelizmente, o Yu-Gi-Lu realmente é meu parceiro. Opa, vem aqui o Yu-Gi-Lu. Não foge não. Boa. Ó, o Yu-Gi-Lu ele me vende essa luck box inicial. Por 32 moedas acumuladas. E é com essa luck box inicial. Que eu posso pegar algum modo de demônio. De fada. De vampiro. Ou de deusa. Se eu conseguir pegar um desses quatro modos. Eu já consigo ser o dono desse anime. Mas pra eu conseguir fazer isso. Eu vou ter que farmar muito. Ou seja, eu vou ter que derrotar muito mob. Pra tá conseguindo moeda. Como eu precisava de muita moeda acumulada. E eu já sabia os mobs que tava trocando essa moeda. Eu comecei a farmar o máximo possível. Porque eu precisava ser o primeiro a fazer o modo de nanatsu. Pra desse jeito eu ser o representante desse anime. Prontinho, rapaziada. Eu acho que esse foi o último. E eu consegui um pouquinho mais de três packs de moeda. Cara, eu tô rico. Eu tô com muito dinheiro. Sério, eu tô tipo muito rico. Bom, agora eu só preciso tá achando algum dos Yu-Gi-Lus, né? Algum porquinho por aqui. Pra tá conseguindo comprar essas minhas Lucky Blocks iniciais. E meu Deus, rapaziada. Eu não tô achando de jeito nenhum nenhum porquinho. Ah, achei. Tá aqui na frente, ó. Só porque eu falei, cara. É, galera. Bem que falam que palavras atraem o que você diz, né? Eu acho que eu falei o ditado tudo errado. Mas é isso. Beleza, mas vem aqui, porquinho. E me vende essas Lucky Blocks. Eu acho que eu vou conseguir comprar umas seis. É, a matemática não falhou. Eu consegui comprar seis. Ou seja, eu vou ter seis oportunidades de tá pegando algum modo de nanatsu. Por favor, que seja de deusa. Tá, por favor, algum modo de deusa. Ih, não. Veio de Shumatsu, cara. Tá, esse aqui é o Yuji? É... Ichigo. Não, galera. Também não posso usar. Oh! Oh! Acho que veio! Acho que veio! Peguei, galera. Peguei a marca demoníaca do Meliodas. Se eu tirar até essa capa, olha isso. Que modo bonito, cara. Agora... Bom, se não tem ninguém de nanatsu, eu virei o dono de nanatsu. Espero que não tenha ninguém. Eu quero, por favor, virar o dono de nanatsu. Mas eu vou continuar abrindo aqui, porque vai saber eu pego algo de deusa, né? E eu quero muito um modo de deusa. E não veio. Só veio esses monte de modos que eu não posso usar. Então eu vou tudo guardar aqui. Vai saber eu posso usar eles aqui no futuro. E mais um objetivo meu foi concluído. Cara, eu preciso ver como é a evolução aqui dos modos de demônio, né? Até porque eu tava querendo fazer algum arcanjo, né? Eu acho que arcanjo seria mais forte e mais fácil de início. Mas vamos lá ver. Eu vou aproveitar e vou comprar uma Lucky Block de espada. Porque essa espada fica muito assim na tela. Eu não tô enxergando muito bem, não. Tá, por favor, que eu pegue a espada do Meliodas e... Ah, sério, cara. É sério. Cara, você está ligado que você me roubou, né? Tipo, você me vendeu uma Lucky Block que não me deu nada, né? A sua pilantra. Eu posso fazer a marca demoníaca. E a marca evolui pra asa. A asa evolui pra V2. E vem pro modo assalto que vira o rei demônio. Cara, eu vou tentar evoluir o máximo que dê, né, mano? Porque eu quero ver o quão forte é esse modo. Então vamos dar uma evoluída aqui, ó. Evoluir mais um. Poxa, eu consegui evoluir dois. Que isso? E evoluir duas? Quê? Três vezes? Deixa eu testar aqui. Eu tô com a marca demoníaca V2 e me dá força 4 e vira 31. O meu modo do Rimuru me dá força 4 e vira 40. Ou seja, é um modo melhor. Pra esse modo virar o modo assalto, eu preciso da energia universal alfa. Nossa, essa energia já é doida, hein, galera? Meu Deus. Bom, mas eu tô meio curioso, né? Porque, tipo, todo mundo anda meio sumido, cara. Cara, eu acho que eu vou atrás de algum dos meninos. Seja do Alexei ou do Droidec, só pra ver o que eles estão fazendo, tá ligado? Porque, bom, rapaziada, eu quero ser o vencedor disso daqui. Porque isso daqui é um anime guerra, cara. A pessoa que tiver mais modo no final ganha, tá ligado? Então eu acho que eu vou atrás dos meninos. Vou ver se eles têm alguma base, alguma construção, alguma coisinha. Pra, desse jeito, pegar mais informação, né? Porque, tipo, quanto mais informação, melhor, né? E é isso que eu vou fazer. Vou dar uma procurada aqui. Vou ver se eu encontro alguma coisa pelo mapa. Rapaziada, eu acho que eu achei uma construção aqui na frente. Eu vou dar uma investigada aqui, ó. É uma casa, e essa casa é muito engraçada, né? Ela não tinha teto, não tinha nada. Não, mentira, ela tem teto, sim. Tem um baú aqui. É do Alexei, eu acho. Ah, não, é do Alexei, essa casa. Não, não me ataca. Essa casa aqui é sua? É a minha mesmo. Por quê? Não, nada. Não, não, só tava andando pelo mapa e achei ela. Não, não vou fazer nada. Calma. Tá bom, já viu a casa? Pode ir embora, vai, pode ir. Ô, você tá grosso, hein? Eu só queria te fazer mais uma pergunta também, mano. Pode fazer. Eu não confio em ninguém nessa área, porque é competitivo. Tá, é que tipo assim, você é dono de qual anime? Só pra saber. Atualmente sou de Boku no Hero. Ah, sou de Boku no Hero? Uhum. Beleza, então é só isso mesmo, só que eu queria saber. Mais nada, não. Tchau, tchau. Cuideus. Tchau. Tchau. Essa aí, dê pra lá. Ó, você tá ligado que eu vou vir te buscar depois, né, mano? Eu tô no teu aguardo, já te falei isso. Então você tá me desafiando a vir te buscar? Óbvio. Faz tempo, desde o primeiro episódio. Mano, é que aconteceu algumas coisas, mas me dá um dia que eu prometo que eu vou vir te buscar. Na real... Putz, eu acabei de falar aqui. Tá, tchau. Eu revelei tudo, cara. Rapaziada, infelizmente eu acabei revelando. Eu ia me buscar ele amanhã. Mas vocês viram, né? Aqui o clima já tá de guerra. Tá todo mundo muito tenso. Mas bom, hoje eu consegui completar todos os meus objetivos. Que foi evoluir o meu modo de slime, conseguir o modo de nanatsu e também evoluir ele. E agora o meu próximo objetivo vai ser caçar o Alexei. Então bora lá, rapaziada, que hoje vai ser o dia que a gente vai fazer algumas peripécias. Sim, hoje vai ser o dia que eu vou atrás do meu amigo Alexei. Pra quem não se lembra, o meu amigo Alexei, ele tentou roubar o meu anime. Na real não, ele conseguiu. Ele me derrotou e eu derrotei ele. Por isso que hoje em dia eu sou representante do anime slime. Mas era pra eu ser de My Hero, né? Então eu falei com o meu amigo Droidek pra gente fazer uma armadilha e conseguir derrotar o Alexei. E pegar todos os animes que ele é representante. E hoje vai ser o dia que eu vou tá fazendo isso daqui. Então bora lá que eu vou tá falando com o Droid. Antes de tudo, eu quero mostrar aqui pra vocês que eu comecei a fazer a minha vila, né? Essa daqui é a minha casa, como vocês podem tá vendo. Eu tentei fazer uma casa meio medieval. E a minha casinha ficou desse jeito aqui. Eu acho que ela ficou bem bonita até. E dentro dela ainda não tem nada. Só tem esses baús aqui que tá vazio. E o de baixo tem alguns modos de anime que eu ainda não posso usar. Até porque eu não sou representante desses animes. Aqui tem o portal do Nether, bem bonitinho. E aqui desse lado é a minha parte favorita. Porque aqui é nada mais, nada menos do que o cantinho dos escritos. E olha isso daqui. Eu também fiz no modo medieval e ficou bem bonito. Até porque eu vou fazer toda a minha vila medieval. Eu vou tentar me inspirar na anime nanatos no Taizai. Lá as casas são meias medievais, meias antigas. E eu vou tentar fazer nesse padrão aqui na minha vila. E no cantinho dos escritos ainda não tem nada. Até porque eu fiz ele hoje. E bom, caso você queira aparecer aqui no cantinho dos escritos, é bem simples. Basta você mandar um desenho sobre a série lá no meu Instagram. Que eu vou tá colocando o seu nome aqui no cantinho dos escritos. Fala Crazy, eu fiz um desenho pra animes guerra. Coloca por favor no cantinho dos escritos. E eu vou tá colocando. Eu vou dar um exemplo. No vídeo de hoje eu vou atrás do Alexei. Faz o desenho de eu batendo no Alexei. Ou eu derrotando ele. Ou sei lá, no modo que eu fazer no vídeo, etc. Tenta fazer algo relacionado ao vídeo que vai me deixar muito feliz. E eu vou gostar muito. Bom, já enrolei muito. Então agora vai ser a hora que eu vou falar com o droid. Até porque antes de eu enfrentar o Alexei, eu tenho que confirmar com o droidek se o nosso plano tá de pé ou não. E aqui na frente, se eu não me engano, é onde fica a casa do droid. Caramba, essa casa tá bem bonitinha, hein? Ô, de casa. Que isso. Fala, meu amigo. Tudo bem? Como você tá? Cara, eu tô bem. Mas que isso, hein? Você tá todo forte. Ah, pois então. Eu fiz o nível 4 aqui já do Kagune. Ah, é o último do Kaneki? É o último, aham. Cara, então, eu quero falar com você, mano. Tipo, bem sério. O que você acha, tipo, da gente hoje atrás do Alexei? Tipo, hoje. Ir lá, juntar nós dois. Força máxima aí derrotar ele. Literalmente agora ou mais depois? Já, já. Ó, eu vou te dar uma ideia, uma dica, tá ligado? Assim, se você for derrotado, você vai perder o seu anime que vai estar no seu inventário, certo? Sim, aham. E se eu for derrotado, eu vou perder o meu também, não é? Sim, teoricamente sim. Então, eu ia falar pra você, tipo, deixar, fazer o modo reserva e deixar o seu modo principal guardado. Porque se você perder ele, você não vai estar perdendo ele, tá ligado? Ah, isso é uma boa, velho. Então é. Perfeito. Você gostou? Uhum, eu acho que eu vou então pra outro modo. Então eu vou encontrar outro anime pra eu poder ver o que que eu posso fazer. É, então, eu tô aqui com o modo, ó. Se liga, calma aí que eu vou estar mostrando é só pra você, mano. Não fala pra ninguém esse segredo. Eita, você tem mais de um modo? É, olha aqui, eu estou com o modo do Meliodas aqui, ó. Coloquei agora. Calma aí, deixa eu tirar aqui a minha capa. Olha aí, ó. Mentira! Você gostou, né? Caraca, mano, irado! Então, como o Slime é um dos animes mais fortes de todos, eu acho que eu vou guardar o Slime e vou de Meliodas mesmo. Ah, melhor, né? Pra evitar com que vai que o Alexei esteja forte o suficiente pra derrotar nós dois. E aí? Então, o que eu sei é que ele tem dois stands. Ele já tá muito forte. Então, eu vou ir com o modo reserva. Perfeito. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Como que você conseguiu outro modo, mano? É que, tipo assim, pra você conseguir outro modo, você tem que pegar um anime completo que não tenha dono ou derrotar o boss desse anime, tá ligado? Que não tem dono. É, eu peguei um anime que ninguém tinha dono, que é o Nanatsu, e ele não tem boss e já fiz aquele, tá ligado? Não, perfeito. Entendi, entendi. Eu vou em busca de outro anime, então. Ó, então vamos fazer assim. Então, ó. Um dia aqui do Minecraft, que um dia é 20 minutos, eu acho 25, não sei. E a gente se prepara e depois vai buscar o Alexei. Perfeito. Pode ser, então. Pode ser, então? Uhum. Olha, ó. Tapinha da paz aí, droid. Tô indo lá me preparar. Tamo junto. É nóis, mano. Bom, rapaziada, tá combinado, então. E a gente vai caçar o parceiro Alexei. Parceiro não, né? Inimigo. Espero que tudo isso daqui dê certo, porque esse daqui é um plano infalível. Então, como eu falei, eu vou ter que esconder esse boda aqui. Só que eu não vou esconder ali naquele baú nos animes que eu não posso usar, né? Eu vou fazer aqui mais um baú e eu vou colocar esse baú aqui embaixo, ó. Mano, eu acho que ninguém vai saber que vai ter um baú aqui embaixo. Prontinho. Aqui eu coloco o meu boda do Rimuru e pronto. Tá escondido. Meu Deus. Eu acho que ninguém vai saber agora. E agora o meu objetivo, antes de ir lá, acabar com o Alexei, vai ser evoluir o meu modo do Meliodas. Até porque eu tô com a marca Demonica V2. A minha próxima evolução é o modo Assalto e depois o Rei Demônio. Então, o meu objetivo vai ser fazer o Rei Demônio. Pra isso, eu vou ter que derrotar alguns bosses. Então, eu não posso tá derrotando esses bichos normais, não. Eu tenho que derrotar algum boss mesmo. Então, eu vou atrás, assim, de um boss Kaneki, Mike, Tanjiro. Qualquer boss que eu achar, eu acho que vai ser perfeito. Eu tenho que conseguir isso antes de dar um dia aqui no Minecraft. Eu já achei aqui o Mike, então eu acho que eu vou derrotar ele bem rapidinho. Até porque eu tô bem forte já. Boa. Eu dei o Mike e peguei um pouquinho de dinheiro. Como o Mike é um dos mais fracos, ele é um que menos dá dinheiro. Eu acho que o jogo seria eu achar um Naruto, um Goku ou um boss mais forte, assim mesmo. Cara, eu não achei nenhum boss muito forte, não. Mas eu consegui achar aqui um Kaneki, eu acho que eu já consigo derrotar ele. Então, eu vou até reequipar meu modo pra ter certeza e vou tentar derrotar esse Kaneki. Prontinho, derrotado. Nossa, ele já me deu 50 mil. E aqui na frente tem um Tanjiro também. Acho que o Tanjiro, ele é mais fraco do que o Mike, então eu acho que ele vai me dar menos. Tá, peguei aqui o Tanjiro e vamos ver. É, 15 mil, ele é mais forte. Vamos ver o que que falta pra eu fazer o modo assalto mesmo. Eu preciso da energia universal alfa. Essa energia universal alfa, se eu não me engano, é essa. Vamos ver. É essa daqui mesmo, ela custa 10 mil. Cara, eu acho que eu já consigo comprar algumas, pelo menos 8. Tá, vamos ver que falta duas e boa. Fiquei com zero de dinheiro, mas eu consegui. Tá, vou evoluir aqui o meu modo. Boa, modo assalto feito. Vou até tirar minha capa e se liga. Meu Deus, que modo lindo. Que modo bonito, galera. Olha isso, cara. Pô, gostei, hein? Que isso, e me dá força 6. E agora eu vou precisar da multiversal e também da multiversal beta. Meu Deus, vai dar um baita trabalhão. Eu sei que é meio chato vocês verem eu derrotando o mob um por um. Então, eu tô deixando essa parte acelerada e narrando aqui por cima. Sim, galera. O meu foco era o Farms. Então, eu saí derrotando todos os bosses que eu via pela frente. Rapaziada, eu achei o boss mais forte da Adam. Esse daqui é a verdade. Kami Tenshin. Eu não consigo derrotar esse mob. Eu vou mostrar pra vocês o porquê. Tá, espero que isso não dê ruim, galera. Ai, meu Deus. Vou até pegar bloco já. Vocês vão entender o nível desse boss aqui, ó. Dei um tapa. Deixa eu eliminar um tapa. Meu Deus, é quase 100 por tapa, galera. É quase 100 por tapa. A velocidade desse mob aqui. É, vai ser, tipo, muito difícil eu derrotar. Tá vindo em busca ainda? Boa. Já era. Já era. Já era, Kami Tenshin. Mano, aqui eu vou demorar um pouco. Mas eu vou conseguir derrotar esse boss. Porque ele é o mais forte do mod. Se eu derrotar ele... Já era, rapaziada. Se eu derrotar esse boss aqui, literalmente, já era. Eu vou tá rico. Muito rico. Estamos falando de dinheiro, galera. Meu Deus, rapaziada. Derrotei. Nossa, estou muito rico. Olha isso. Tanto de dinheiro, cara. Mas já até ficou de noite. Então eu vou ter que fazer tudo muito rápido. Muito rápido mesmo. Cara, eu também já vou aproveitar e vou fazer umas compras aqui com o Yu-Gi-Lu. Até porque esse meu stand é muito ruim. Então eu vou tentar pegar um stand melhor usando esse dinheiro aqui. Eu vou comprar dois de stand. Boa. Sai daqui. Ó, vamos ver, por favor, que veio um Star Platinum. Ah, esse aqui não é um Star Platinum. Eu quase confundi. E... Boa. Boa, galera. Acho que eu peguei um bom. Esse aqui é o Gold Experience. Eu acho que ele é bem melhor do que o que eu tô usando. Vamos ver. Ó, esse daqui me dá absorção 78 em Regen 2. Tá, ele é legal. E esse daqui me dá absorção 25 em Regen 1. Não, o mais forte foi esse, galera. Então eu vou tá usando... Meu Deus. É, ele tá meio bugado. Mas eu vou tá usando esse stand aqui. Tá, pra fazer o Rei Demônio, que é o modo que eu quero fazer, o que eu vou precisar? Eu vou precisar de 7 energia multiversal, uma multiversal beta e o meu modo. Tá bom, tá na hora de eu comprar elas, né? Tá, eu preciso de 7 dessas, ó. Ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Boa, consegui. E agora, uma dessa daqui. Meu Deus. Meu dinheiro nem tá perto de acabar, galera. Isso é bizarro. Tá, então vamos vir aqui e fazer o Rei Demônio. Meu Deus. Olha isso. Força 7. E que modo bonito. Antes de eu ir com o Droid, eu só vou tentar fazer a última coisa. Vou aqui falar com o Porquinho, que me vende a Lucky Block de arma por 20 super moedas. Então eu vou comprar algumas super moedas, galera. Eu vou sair comprando aqui, ó, o máximo que dê, tá ligado? Eu vou sair comprando. Boa, comprei essa receita. Meu Deus. E eu ainda tô com muito dinheiro. Vai porquinho. Me vende aqui, por favor, 3 dessa. Tá, eu quero, por favor, pegar a espada do Meliodas. Vamos ver. E... Não. Nossa senhora. Veio o martelo do Thor, cara. Isso aqui é muito forte. Mas vai me deixar quase enxergando nada. Então eu não vou usar. Vamos abrir mais uma. Que isso? Qual espada é essa? Espada Routig S. 10 de força. Ela é boa, mas ela é bem fraquinha, galera. Mas pra PVP ela é boa. Vamos abrir aqui mais uma e... Ah, ha, 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 ha. Lost Vane. A espada do Meliodas. Vai ser a espada que eu vou estar usando pra esse PVP. Agora eu vou lá de encontro com o meu amigo Droidec. Aí, cheguei aqui na casa do Droid. Espero que ele esteja pronto. Deixa eu falar aqui com ele. Opa, Droid. Opa, e aí, Crazy? Que isso? Que moda é esse? Que é o modo Zeus. Nossa, quanto de força tem? Força? Deixa eu dar uma olhada aqui. Onde que veio a minha força? Ó, tira e coloca o modo. É, tá mostrando que eu tenho um 4 de ataque. Ataque 4 ali no chat? Uhum. Esse modo tem evolução? Tem. Tá, qual energia precisa? Você quer que eu te dou essas energias? Peraí, eu acho que eu já tenho as energias. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ah, eu consigo fazer o Zeus bombado, velho. Mas ele é então. Ele deve ser muito bom. Nossa, ele dá mais 6 agora. Nossa, tá ótimo. Olha aqui, ó. Tô de modo do rei demônio do Meliodas. Deixa eu tirar aqui até pra você ver, ó. Isso! Ó. Nossa senhora. Eu vou te falar uma coisa, velho. Realmente combinou com a tua roupa, velho. Ficou muito da hora isso aí. Ficou, não ficou? Combina com o Miranha, cara. Então, vamos lá atrás da Nexia. Você tá pronto? É, pelo que eu tô observando aqui, já tá amanhecendo. Então, eu acho melhor a gente ir atrás dele mesmo. Ai, cara, tô muito ansioso. Vamos, vamos. Nossa, nem fala, velho. Então, ó. A casa dele é aqui, ó. Se você quiser, a gente pode ficar esperando em algum lugar até ele chegar. E quando eles chegarem, a gente já pula nele, mano. Perfeito. Vamos esconder. Será que tem algum esconderijo aqui pra poder... Ah, eu acho que eu fico aqui atrás mesmo. Atrás? É, eu acho que eu também vou ficar atrás, então. Vou ficar só atrás no Shift esperando. Fica no F5 aqui aí, dá pra ver, tipo, maior, né? Ah, é verdade. Boa, Bobo. Isso aí eu não sabia. Ó, vou ficar olhando aqui tudo no F5. Aí quando eles chegarem, a gente vai chegar amassando ele, tipo, macetando. Ô, Droy, eu acho que eu tô vendo alguma coisa ali na frente. Onde, onde, onde? Aqui, aqui, ó. Ah, aquele ali. Achou? Ah, ele tá ali na frente. Onde? Aqui, perto daquela árvore ali na frente. Nossa, deixa eu ver. Nossa, mas peraí, assim, a gente tá dando uma argüela. Volta pra cá, cara. Verdade, verdade. Então, eu acho que, assim, acho que o esquema vai ser esperar ele e já chegar passando a visão, né? É, perfeito. Mas eu acho que é melhor eu cobrar já ele, por causa que eu lembro muito bem que ele tentou te atacar. Na realidade, ele tinha uma pegou, né? Tentou não, ele atacou duas vezes. Olha pra trás. Moça, calma aí. É, ele tá ali, ele tá ali. Vamos ficar aqui, vamos ficar aqui. Não, vamos ficar aqui esperando. Vamos ficar aí pra quê? Me esperando pra quê? Em cima da minha casa. Ô, Drói, puxa aí, puxa aí, Drói. Quem sabe que isso aí é invasão, tá? Em cima da minha casa, você é a minha liberdade. Não. Ai, ai. Eu fiquei sabendo pelo Crazy, né? Na realidade, eu também observei que você, Alexei, veio atacar o meu amigo duas vezes. Duas vezes. E você ainda fala, foi mesmo? Mas eu fui. O que é que eu falo aqui? Eu não fui? Então, a gente veio aqui pra te cobrar, tá ligado? Olha aqui, ó. Ah, então vocês vieram de dois contra um pra me cobrar. Ah, foi justo. Foi justo você acertar os outros pelas costas? Mas eu tenho uma pergunta. E aí? Foi um x1, foi um x1, não foi dois x1. Não, você vai se render ou vai vir peitar o bonde? Eu nunca vou me render. Nunca vou me render. O quê? Nunca vou me render. Ele teve coragem de não se render, Crazy. Você viu? Nunca vou me render, nunca vou me render. Ô, Drói, ele está indo pra cima de você. Nossa, calma aí. Ele acha que vai derrotar a gente, cara. É um x2 contra um, velho. Ah, sem choro. Sem choro. Aí, Drói, todo seu aí, Drói. Vamos acertar esse cara aqui. Falta aí, sacanagem. É um x2 contra um. Eles vão pagar por isso. Vocês vão pagar por isso. Você acha que nós vamos pagar? Bom, Alexei, essa foi a vingança. Quem avisa amigo é. Eu estava em paz, cara. Aí, Drói, eu peguei os itens dele. Quer dar uma dividida? Pensando muito bem, eu acho melhor eu ficar com os itens todos. Os todos? Por que você está me batendo aqui, Drói? É, eu quero esses itens aí pra mim também. Nossa, mas a gente não era amigo? Éramos, éramos. Nossa, você vai pagar. Você vai pagar. Rapaziada, aqui é um mundo de traição. Eu vou cobrar e sou traído. Sou traído e vou cobrar e sou traído de novo. Mas não vai ficar assim, galera. Não vai ficar assim. Pois eu já falei uma vez e vou falar de novo. O meu lema é. Não tem perdão pra traidor, cara. Eu vou atrás. Nossa, agora eu tenho dois inimigos. Meu Deus do céu, cara. Bom, rapaziada, atualmente eu sou um mero slime. Sim, eu sou um slime noob. E o meu objetivo de hoje é sair de noob a pró e virar o Rimuru Dragão Verdadeiro. É, o meu objetivo realmente é virar esse maninho aí, o Rimuru. E pra isso eu tenho muitas coisas a fazer. Como eu sou um slime, eu preciso evoluir pra Rimuru e depois virar o Dragão Verdadeiro, que vai ser bem difícil. Mas eu estou confiante que eu vou conseguir fazer isso. A primeira coisa que eu tenho que fazer é conseguir uma espada, né? Então eu preciso falar com aquele porquinho ali que vai me vender uma espada. Tá, ele vende essa espada por 20 moedas. E essa moeda eu consigo estar comprando aqui na loja. Será que eu consigo comprar 20? Boa, consegui comprar 20. Eu vou tentar comprar 40 pra comprar duas espadas. Boa, galera. Consegui comprar 40, mas eu estou bem pobre ali de dinheiro. Mas é um bom começo. Vamos falar aqui com ele. Opa, porquinho. Me vende aí, por favor, duas espadas. Meu Deus, ele ainda fez um barulho de porco. O que é isso? Tá, mas vamos comprar aqui com ele essas duas Lux Road. Abrindo essas Lux Road, eu vou pegar minha espada. E o que é isso? Eu peguei umas espadas bem doidas. Uou! Eu ganhei duas espadas. A cura V1, que dá 12 de dano. E também ganhei... O que é isso, galera? Porque eu sou pequeno. Mas olha o tamanho disso, cara. E o Ritaro, que dá 13 de dano. Então eu vou usar o Ritaro, que me dá mais dano. Agora eu posso tentar derrotar algum boss pra conseguir dinheiro. E o Kaneki vai ser o primeiro. Só que antes eu vou fazer um esqueminha pra derrotar o Kaneki. Eu pego a terra. Subo dois blocos. E agora começa a bater nesse miserável. Que desse jeito ele vai conseguir me dar o dinheiro. E vai perder pra um mero slime, cara. Pronto, Kaneki Ken. Foi derrotado. Ele me deu cartaz que vai me dar 50 mil belas. Se eu não me engano, eu preciso comprar dessa energia aqui. Eu acho que é essa? Energia Universal Ômega. Eu vou dar uma conferida pra ver se é essa energia mesmo que eu preciso pra evoluir meu slime. E é essa mesmo. Se eu conseguir comprar mais 7 dessa, eu já consigo evoluir o meu modo. E... Eu consegui! Comprei 8! Meu Deus! Agora eu venho aqui na crafting table e faço meu rimuro. Primeiro objetivo concluído. E agora falta o mais difícil, né? Que é fazer o dragão verdadeiro. Eu vou precisar de o universo de Jojo e o universo de Tensenshi Tara. Pra fazer o universo de Jojo, eu vou precisar de todos os estandes. E pra fazer o de slime, eu vou precisar de todos esses modos. Então eu vou precisar abrir muitas luck blocks. E pra abrir as luck blocks, eu vou precisar de muito dinheiro. Então eu acho que agora que eu já tenho um modo um pouco mais poderoso, eu posso estar derrotando alguns bosses. Tipo esse Tanjiro que tá aqui, ó. Eu acho que eu já consigo derrotar ele bem de boa. É, tá até que fácil. Até porque o meu modo não tá mais tão fraco assim. E aqui também tem um mob? É ele? Uh, é ele? Ele é forte? Uh, ele é fortinho, hein? Ele é fortinho. Eu bati em dois mobs ao mesmo tempo. Mas eu acho que eu consigo derrotá-los. Ou não. Tá, eu tô girando aqui. Eu acho que eu vou conseguir. Eu acho que eu vou conseguir. Beleza, derrotei um. E derrotei o segundo. Boa? Agora é só dar aquela farmada marota, né, rapaziada? Antes de fazer os meus objetivos, eu vou estar fazendo aqui um poço. Deixa eu pegar isso daqui. E vocês vão entender ainda a desse poço. Ele vai ser bem importante na minha jornada. Prontinho, rapaziada. O poço tá quase feito. E eu desafio você que tá assistindo esse vídeo a comentar o que vai ser isso daqui, galera. Quem acertar, eu juro que eu vou dar uma paçoca. Mas bora parar de enrolação, porque eu preciso voltar pros meus objetivos. Então eu comecei a farmar o máximo possível. Até porque eu precisava de muito dinheiro. E pra conseguir esse dinheiro, eu comecei a derrotar todos os bosses que eu via pela frente. Aí, rapaziada. Tem alguém querendo vir lutar comigo? Que isso? O cara tá querendo me atacar do nada, mano. Ah, que isso, véi. O cara veio me atacar do nada, véi. Pô, vou tentar pegar meus itens, mano. Que maluco otário, cara. Ô, Zé Pilantrinha. E aí? O que você tá me atacando, mano? Surpresa? Você tá perguntando por quê ainda? Lógico, eu tava de boa na minha casa. Ah, entendi. Nada aconteceu no último episódio, né? É... Bom, você não sabe o que aconteceu, não? Não, não sei. Bom, vou te explicar agora. O amigo droidek aí me manipulou. Tipo, me usou. E no final, esperou eu virar de costas pra me derrotar, cara. Bem feito, tá vendo? Você juntou com ele pra acabar comigo e depois se lascou, mano. Cara, eu só tô me lascando desde o primeiro dia. Ô, esse bicho tá me batendo, véi. Ô, foi mal, foi mal. Vou tirar aqui, vou tirar aqui. Não, não, é verdade. É verdade. Eu confesso que no primeiro dia eu fui meio maldoso, porque eu fui atrás de ti logo no primeiro episódio. Não, tá de... Cara, você veio aqui me derrotar na minha casa. Não, demorou. Então, é que eu fui ver se você tinha algum Boku no Hero ou alguma, sei lá, alguma mera acumulada, mas não tem não. Aí eu não roubei nada, ficou tranquilo. Ah, então... Vou pegar até esse teste de volta. Não, não, tá de boa. Você vai ver, você vai ver. Deixa a areia cair no caminhão só. É, rapaziada. Vocês viram porque eu tenho que virar pró logo, né? Eu tava farmando e eu já fui atacado. Ainda bem que ele não roubou meu anime, deixou o anime pra mim. Senão eu não ia ter mais animes, cara. Meu Deus, mas eu consegui algum dinheirinho, galera. Eu consegui 100 mil com o Mob e consegui mais 100 mil com o Kaneki. E já vou aproveitar e tem dois Narutos aqui. Então eu vou derrotar esses Narutos que estão aqui na frente. Pronto, galera. Consegui derrotar mais três mobs. E o Naruto me dá... Quê? 500 mil? Eu tô rico! Nossa! Galera, com esse dinheiro eu vou ver pra comprar stand. Até porque pra eu fazer o meu modo eu preciso desse universo Jojo. E o universo Jojo se faz com nove stands. Então eu já vou aproveitar e vou tentar comprar esses stands. Cada stand é oito moedas universais. Essa moeda universais é meio cara. Mas vamos ver o quanto que eu consigo comprar dela. Eu vou comprar o máximo que dê. Ó, eu acho que eu vou conseguir comprar algumas, galera. Meu Deus. É, eu só consegui comprar uma. Eu só consegui comprar uma, rapaziada. É, as coisas ainda não tá dando certo. Ele está mandando normal pelo meu mundo de Minecraft. Quase sem esperança. Porque pra eu virar um pró tava praticamente impossível. Porque o modo do Rimuru, o dragão verdadeiro, é muito difícil de fazer. Até que uma luz de esperança apareceu. Mentira. Mentira que eu achei a verdade, galera. Isso daqui é nada mais, nada menos do que o mob mais forte da Ado. E ele vai me deixar muito rico. Ó, se liga. Eu vou bater nele. Ó o dano. Meu Deus. Ele me tira 40 de dano, galera. Me tira 40 de dano. E eu não dou nada de dano nesse modo. Olha isso, ó. Eu tenho que bater muito pra derrotar. Meu Deus. Eu tô quase sendo derrotado já. Esse bicho é muito rápido. Eu vou bater nesse bicho. Ai. Agora venho pra cá. Não. Deu errado. Deu errado. Ai. Calma, calma, calma. Toma. Já era. Já era, galera. Já era. Vai demorar uma eternidade. Mas eu não tô nem aí. Eu vou ficar batendo aqui nesse bicho até eu derrotar ele. Porque se eu derrotar esse bicho, eu vou ficar rico. Muito rico. Meu Deus, mano. É isso, galera. É isso. Eu vou derrotar esse bicho. Pronto. Derrotei. Mentira. Nossa, galera. Demorou muito. Meu personagem já tá passando fome. Caramba. Eu acho que eu fiquei, mano. Juro. Um seis minutos ou sete. Só batendo nesse mob. Minha mão tá até cansada. Mas esse mob me dá nada mais, nada menos do que nove, 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 nove de dinheiro, galera. Olha isso daqui, ó. Toma. Meu Deus, tô rico. Agora é só eu sair comprando isso daqui, galera. Eu vou sair comprando todas as moedas que der, mano. Aí. Um pack, rapaziada. Vamos comprar aqui com um porquinho os meus stands. Tá, eu vou conseguir comprar quantos? Uh, sete. Tá, eu acho que sete não é o suficiente. Mas espero que venha uns stands diferentes, pelo menos. Tá, tem que vir sete diferentes. Boa. Gold Experience, galera. É muito forte esse stand, então eu vou ficar usando ele. E vou abrir essas seis aqui também. É. É, já começou dando azar porque eu não venho nada. Pelo menos tá vindo diferente. Não tá vindo repetido. Não tá vindo repetido. Boa. Eu consegui quatro stands diferentes, sendo um Gold Experience Requiem. Se eu não me engano, esse daqui é o stand mais forte de todos. Que me dá absorção 200 e regen 4. Então eu vou estar usando esse modo mesmo. É, olha a regeneração vindo muito boa. E eu vou ver se eu consigo comprar mais com o porquinho. Deixa eu ver. Eu consigo. Bom, vou juntar então mais um pack, né? Se der, eu vou juntar mais um pack dessa moeda. Se não der, aí é deitar e chorar, né, rapaziada? Porque as minhas esperanças estão indo por água abaixo. Beleza, comprei mais um pack. E vamos comprar aqui com o porquinho. Por favor, que eu consiga todos os stands agora. Tá, esse eu já tinha. Um, veio um que eu não tenho. Outro que eu não tenho. Tá, eu acho que vai ficar faltando só mais alguns, galera. E eu tô vindo um monte de repetido. Meu Deus, isso daqui vai dar muito trabalho. Tá, mas vamos ver quantos stands faltam. Pra fazer o universo de hoje, eu preciso do Star Platinum, do Crazy Diamond e do Semun. Ou seja, eu preciso de mais três stands. Tenho 13 Lucky Blocks pra conseguir três stands diferentes. Por favor, que a sorte esteja... Nossa, está comigo. Está muito comigo. Peguei o Star Platinum, galera. Tá, agora eu só preciso de dois. Que é o Semun e o Crazy Diamond. Só que eu não sei se eles é muito raro. Até porque eles não estão vindo. Opa, Semun. Peguei o Semun, galera. Agora só falta o Crazy Diamond. E eu não tive a sorte. É, eu vou ter que comprar mais. Veio, rapaziada. Finalmente. Olha o tanto de stand que está aqui no chão. Que eu precisei abrir pra conseguir pegar esse daqui. Cara, ele tem que ser muito forte. Tem que ser tipo um absurdo. É, ele não é tão forte assim pra ser tão raro. Meu Deus do céu. Que sacrifício de eu pegar o meu stand. Até porque ele tem o meu nome. Mas com isso eu fiz o universo de Jojo. E ainda sobrou alguns stands aqui. Eu vou ficar usando o Star Platinum. Não, ele fica fazendo barulho. Eu não vou usar ele, não. Vou usar esse daqui mesmo. E agora eu só preciso estar fazendo o universo de slime. Pra fazer o universo de slime, eu vou precisar de todos esses modos aqui. Que são modos iniciais. Então eu vou ter que comprar muita Lucky Block. E se compra com essa moeda acumulada. Mas como eu sei alguns mobs que dropam essa moeda. Tipo esse macaco inteligente aqui. E também esse elfo que dropa muita moeda. Eu vou apenas ficar derrotando eles. Pra estar pegando muitos packs de moeda. Aí eu vou conseguir comprar muitas Lucky Blocks. E com essas Lucky Blocks eu vou estar abrindo. Pra conseguir estar pegando todos os modos de Tencent e Chitara. Aqui no caso me falta oito. Meu Deus galera, que trabalho. Ai, porque o meu universo é tão difícil. Meu Deus galera, consegui comprar muitas Lucky Blocks. Eu não sei nem se eu vou ter espaço no inventário pra isso. Mas agora eu só tenho que ter a sorte de estar pegando alguns modos de slime. Até porque é o único anime que eu posso estar usando. E boa, já peguei um. Peguei o Diablo. Eu acho que o mais difícil de eu pegar vai ser o Veldora. Se eu pegar o Veldora já nessas. Eu acho que o meu trabalho vai estar muito facilitado. E pelo visto eu não tô tendo a sorte de vir outro modo de slime. Vem só um galera. É sempre assim né, o modo que você quer não vem. Mas quando você não quer vai vir um monte dele né. Pode ser o mais raro do mundo. Mas vai vir um monte, olha isso. Eu tô pegando tudo menos modo de slime rapaziada. Ô, peguei só porque eu falei. Consegui já dois modos de slime. Só isso mesmo galera. Ao total eu consegui três modos de slime. Falta mais cinco. Então eu comecei a repetir esse processo várias vezes. Eu derrotava os mobs que me dava moeda. Com a moeda eu comprava as Lucky Blocks e começava a abrir as Lucky Blocks. Pra ver se eu conseguia pegar os cinco modos de slimes que estava faltando. Mentira galera. Mentira. Nossa, esse daqui era o último que faltava. Galera, olha isso. Eu tenho todos aqui no meu inventário. Mas demorou muito pra eu conseguir isso. Só pra vocês terem noção. Porque eu até tava abrindo essas daqui que é lendária. Porque eu achei que não ia vir de jeito algum esse modo. Vou até abrir aqui mais algumas né. Pra ver se vem mais algum modo de slime pra guardar. E veio mais um slime de... Olha senhora. Sei nem mais falar. Mas veio mais dois modos de slime. Mas se liga. Olha o tanto de Lucky Blocks que eu tive que sair abrindo galera. Olha isso daqui. Tudo isso são modos que eu tive que sair abrindo. Pra tá conseguindo pegar esses nove modos de slime cara. Ou seja, foi muito difícil eu conseguir pegar os nove modos de slime. Mas antes de tudo iremos estrear o nosso cantinho dos inscritos. E o primeiro inscrito que vai tá aparecendo no nosso cantinho dos inscritos é o Luiz Gustavo. Que fez esse desenho muito da hora que eu gostei muito. Era aquela armadura que eu tanto gostava que parecia de Star Wars. Então muito obrigado Gustavo pelo seu desenho. Eu curti bastante. Caso você queira tá aparecendo aqui no nosso cantinho dos inscritos é bem simples. Basta você mandar o seu desenho no meu Instagram que tá aparecendo aí na tela. Referente a série. Faça algum modo que eu tenho. Alguma armadura, espada e sei lá. Pode ser desenho digital, thumb, pixel art. Qualquer coisa que eu vou tá colocando vocês aqui no meu cantinho dos inscritos. Então segue nós lá e manda o desenho. Aqui na minha casa eu tenho um modo do slime guardado. Até porque eu sou representante do anime slime. Agora é só eu evoluir esse modo. E prontinho. Fiz o universo de Tensei Chitara. E pra fazer o Rimuru eu preciso dessa energia cósmica. Que eu posso tá comprando aqui na loja, né? Eu acho que eu tenho dinheiro suficiente. Vamos ver. E não, eu não tenho dinheiro. Então eu vou ficar comprando dessa energia aqui. E dessa energia que eu comprar, eu vou tá evoluindo ele. Mas pra isso eu vou precisar de eu voltar mais algum boss. Galera, eu tô vendo um nick por aqui. Cara, isso aqui é um pouco perigoso. Mas será que é o nick do Droid? Não sei, eu vou tentar aqui chegar explorando. E talvez eu possa surpreender ele, né? Porque a casa dele tá ali na frente. Meu Deus, aí eu tô preso. Tá, beleza. Oxi, não é o Droid? É Goten? Crazy? Você tá aqui também? Cara, eu tô vivendo, mas você chegou depois. Sukuna? É, sabe como é, né? Tô evoluindo meus modos aqui pra entender melhor. Mas eu percebi que uma guerra tá acontecendo aqui, né? Então, eu vou falar uma coisa, cara. Assim, você está numa guerra. E eu vou falar pra você tomar cuidado. Porque o Alexei e o Droid X são vilões, tá? Cara, na real eles são... Mano, eu também sou meio vilão, né? Sou Sukuna. Nossa, eu sou o único herói aqui, cara. Por quê? Que que você é? Cara, eu sou o Slime. Ah, tá. Eu sou horrível. Cara, ele é muito maneiro, mano. Mas eu não sei bem se eu sou um vilão, um herói. Porque o Sukuna tá no meu corpo. É, tá. Porém, eu posso acabar virando outras coisas, né? Como o Goten. Ah, verdade. Então, cara, só vou falar pra você tomar cuidado, tá? Porque o Alexei e o Droid X estão atacando qualquer um que eles vêm pela frente. O problema é que eles são meio doidos, né? Então, eu vou me esconder deles agora. Cara, o esquema não é nem se esconder. Eu vou te dar uma dica. Se prepara, que eu vou atacar eles. Se você quiser vir junto, bom. Não é agora. Cara, eu vou aparecer lá. Eu vou te ajudar. Não quero saber, não. Tô com a minha espadinha aqui já. Duas espadas? Que isso? É, mano. O bagulho tá louco. Então, fechou. Então, Goten, quando eu for atacar eles, eu chamo você. Beleza? Chama, cara. Pode chamar. Então, é isso. Cara, cuidado. Cuidado. Bom, galera. Eu não confio no Goten. Mas eu já tirei o meu da reta. Eu não quero ser traído novamente. Então, bom. Já tirei o meu da reta. Espero que ele não venha me atacar. Mas agora eu preciso ir atrás de algum boss. Consegui. Consegui. Ah, rapaziada. Agora é só ficar eu aqui batendo que eu vou conseguir muito dinheiro, cara. De novo eu vou ficar rico. Beleza. Então, agora eu vou ficar batendo nele junto com o meu stand até derrotar esse mob. E prontinho, rapaziada. Derrotei ele e derrotei o Yu-Gi-Lo sem querer também. E, meu Deus, até ficou de noite, cara. Do tanto tempo que demora pra derrotar esse mob. É sério. É muito derrotado. Agora é só usar o meu dinheiro pra ficar comprando as energias. E beleza, rapaziada. Eu consegui comprar duas dessa e 39 dessa daqui. E eu consigo fazer mais quatro. Ou seja, eu tô com seis. Pra fazer o meu Rimuru, falta uma. Talvez seja mais fácil ficar comprando dessa energia. Ou não. Posso comprar dessa direto e já fazer a última, né? É. Eu vou ter que voltar a derrotar alguns bosses, cara. E eu não aguento mais ficar nesse processo de derrotar mob, comprar coisa. Derrotar mob, comprar alguma coisa. Mas isso é necessário pra eu me tornar um pró, cara. Vai ser isso que eu vou fazer. Vou ficar derrotando então o máximo de bosses mais uma vez. Até porque tá nascendo muito boss por aqui. E vou tentar fazer essa última energia que falta. Na real, tentar fazer não, né? Eu vou comprar essa energia que falta com o dinheiro que eu consegui derrotando esses bosses aqui que eu tô achando bastante. E o processo só repete, infelizmente. Meu Deus, eu vou chorar. Perfeito, rapaziada. Acho que se eu usar só esse Naruto aqui, eu consigo tá comprando as energias que faltam. Beleza? Tá, eu preciso de duas dessa. Uma e... Duas. Consegui, boa. Nossa, eu tive que matar muito bosses, mas deu certo. Agora é só eu vir aqui. Eu faço uma energia daquela, que é juntando todas essas. Prontinho. Tiro o meu modo. E desse jeito eu faço o dragão verdadeiro, Rimoro. E se liga, galera. No meu modo, meu Deus do céu. Que modo lindo. Olha os olhos disso. Mano, é muito lindo. E muito forte. Até porque, olha os status que eu fico. Cara, é muita coisa. É muita coisa mesmo. Olha isso, tipo, eu tenho muitos status, cara. Regeneração muito alta, força alta. É tudo alto, cara. É tudo alto. Eu arrisco a dizer que desse jeito aqui, eu saí de Lube e fui a Pro como Slime no Minecraft. E me tornei o jogador mais forte desse servidor. Hoje no Animes Guerra vai ser o dia que eu vou sair pra caça. Sim, eu vou em busca da minha vingança e vou derrotar todos os meus amigos. E com os recursos que eles me droparem, eu vou fazer o modo proibido. Então, sejam todos bem-vindos ao Animes Guerra. Então, bora lá, rapaziada, que hoje é o dia de fazer peripécias aqui no nosso servidor. Eu era um simples slime. E eu fui evoluindo até virar um dragão verdadeiro. E o meu modo é muito poderoso. Porém, hoje eu quero fazer modos proibidos. E pra isso, eu vou ter que ir a caça, galera. Assim vocês não ouviram errado. Até porque o meu anime é apenas slime. E eu quero ir atrás de Nanatsu no Taizai ou Jujutsu Kaisen. Jujutsu Kaisen é do Goten e Nanatsu no Taizai é do Doideki. Então, eu acho que seria uma boa eu fazer essas peripécias, né? Mas, antes de tudo, eu quero mostrar pra vocês que eu tô construindo aqui a minha vilinha. Eu já fiz aqui o nosso símbolo do Homem-Aranha, né? Até porque sempre tem que ter o símbolo do Homem-Aranha. Não pode faltar. E também, com alguns trigos, consegui prender algumas ovelhas. Não foram muitos, mas eu prendi. Eu prendi três ovelhas e fiz elas procriarem. Então, agora eu tô com um total de não sei quantas ovelhas. Porque eu sou muito ruim de conta. Mas, é isso aí. E com elas, eu fiz o símbolo do Miranha. Mas, agora eu vou mostrar pra vocês o modo proibido que eu posso fazer. Vindo aqui na Crafting Table, eu quero tá fazendo esse modo aqui, ó. O Sukuna com Deidade Suprema. Porque deve ser uma fusão muito poderosa. Ou seja, eu vou ter um modo muito poderoso, que é o do Rimuru. E também é uma fusão proibida. Eu acho que vai dar um trabalhão, mas eu vou ter que caçar algumas pessoas. Ai, cara. Tô vendo que isso daqui vai dar um problema, né? E o meu primeiro alvo tá ali na frente. Droid Deck. O meu modo tem 13 de força e eu acho que eu consigo derrotar o droid. Deixa eu ativar aqui. Ativo isso por cima e eu quero achar o droid. Opa. E aí, droid. Boa. Opa. E aí, Crazy. Tudo certo? Tudo certinho. Deixa eu ver qual modo você tava usando. Esse modinho aqui, ó. Nanatsu, né? Nanatsu era de quem? Nanatsu era do Alex. Não, era seu. Era seu. Ah. Só uma pergunta. Quantos de força tem esse modo? Esse modo aqui, deixa eu dar uma olhada. Ele dá 8 de força. Mano, vamos lutar aqui fora? Não quero lutar aqui na sua casa. Vamos lutar? Hum, olha só. É que eu quero desafiar você. É, eu quero desafiar você pelo meu Nanatsu de volta. Você aceita esse desafio? Aceito, aceito. Justo. Mas se você perder? Ah, você pega o slime. É uma boa. É lucrativo, né? É uma boa, é uma boa. Eu aceito, eu aceito. Então vai, ó. 1, 2, 3 e... Vamos, Drone. Vamos. Ai, cara, eu tô com muito medo, cara. Mas eu acho que eu consigo... Pegar meu nível de volta. Que isso, cara? Seu modo é forte. Muito forte, velho. Seu modo é muito forte. Ah, Drone. Ah, não. Pode aqui vir aqui pegar seus itens aqui, Drone. Ah, eu não acredito nisso. Não, justo. Você me derrota uma vez e eu te derrotei outra. É, agora estamos kids? Eu acho que sim, então... Não, não, não. Nada de kids. Porque agora eu vou... Vou querer a minha vingança ainda. Porque isso aí não é justo, cara. Você veio na minha casa. Você e o Alexei, na realidade. Os dois vieram na sua casa? É, você e o Alexei vieram na minha casa e pegaram seus modos de volta. Qual que você quer agora? Mano, eu quero só o de Nanatsu, cara. Só o de Nanatsu? Então tá liberado, mano. Tá liberado? O Nanatsu é seu agora. Mano, muito obrigado, Drone. E, bom, como eu havia falado, né? Não tem perdão pra traidor, cara. Esse é o meu lema e você me traiu. Beleza. Agora só uma coisa, tá? Estamos em guerra. É, estamos muito em guerra. Então tome muito cuidado, tá bom? Demorou. Vou tomar, valeu. Bom, rapaziada. O primeiro alvo eu já fiz. Mano, esse modo do Rimuru eu posso fazer a limpa no servidor. Eu vou fazer a limpa no servidor com o modo do Rimuru. Mas agora tem o modo de Nanatsu no Taizai. É meu. Então já tá tudo perfeito. Pronto, agora que eu já tô aqui com o meu modo de Nanatsu, só falta evoluir ele. E tem alguém atrás de mim, mano. Eu achei que era uma pessoa, cara. Meu Deus, nunca mais me assuste assim, Jihyo. Nunca mais, cara. Deixa eu derrotar esse miserável do Jihyo. Pronto. Meu Deus do céu. Agora eu vou tá evol... Nossa! O Jihyo dá um milhão! Que isso? Tá. Eu vou evoluir meu modo agora. Eu tenho que fazer agora o Rei Demônio. Pra isso eu vou precisar evoluir pra marca 1. Faço a marca 2. Meu Deus, olha aqui. Mais uma marca. Moda Assault. E pra fazer o Rei Demônio, o que que tá faltando? Ai, falta muitas energias dessa, multiversal. Porém, eu posso vir aqui e comprar minhas energias multiversais, que é essa daqui. Eu acho que eu tenho dinheiro. Ainda mais agora que eu derrotei o Jihyo, que é muito poderoso. Que isso? O Drói foi derrotado pelo Alexei, cara. Meu Deus, eu tenho que tomar cuidado agora com o que que tá acontecendo, galera. É bom tomar muito cuidado. E tá faltando só uma dessa. Vamos comprar. E agora eu vou fazer aqui o meu modo Rei Demônio. E tá feito. Agora vai ser só eu guardar esse meu modo. Que eu deixaria aqui bem escondidinho, né? E prontinho, rapaziada. Agora meu primeiro objetivo foi concluído. Então bora lá, que agora eu vou atrás da minha próxima vítima. E nossa senhora, meu Deus. Eu não consigo nem sair de casa, mano. Tipo, meu modo é muito rápido. E a minha próxima vítima vai ser o Goten. Porque eu preciso falar com ele. Pera aí, eu tô vendo alguém ali. Mano. Cara, eu espero que ele não queira fazer nada. Mas só por precaução, eu vou reequipar aqui o meu... Não se mexa. Não se mexa. Tá, tá. Eu tô com um modo que dá 14 de dano. Um tapa eu te mato. 14 de dano. Você acha que um tapa você me mata? Uai, obviamente. Eu tô vendo que você tá com uma espada aí. Essa espada era minha, não sei se você lembra. Era, né? Mas eu tô com o rimo do dragão verdadeiro. Então, tipo, eu garanto que um tapa você não me mata, velho. Ah, mas eu também garanto que você não me mata com um tapa. Porque eu tô com muita vida. Você deve saber disso. Não, eu sei. Você tá de Goku, mano. Goku é muito forte. Você quer testar, então? E aí, você vai me devolver minha espada ou quer que eu arranque você? Mano, nunca vou devolver. É, meu amigão, então você vai ter que devolver a força. Você não quer devolver pedindo, então você vai ter que devolver a força. Cara, certeza. Esse modo que você tá aí é forte. Ô, o seu também, né, mano? Mas você vai querer mesmo mais um PVP, cara? Toda hora a guerra. Óbvio, óbvio. Eu quero a minha moda. Eu quero a minha espada de novo que você pegou. Então, cara, eu vou te derrotar agora. Só pra pegar outra espada também, só de raiva. Com a sorte que eu não quero brigar, mano. Eu tô de boa. Que maluco. Não quero brigar, não. Eu tô de boa. Ufa, ainda bem que ele foi embora, mano. O modo dele é muito forte, cara. Eu já tava com 100% de vida, mano. Ele já é o Goku. E o Goku é muito poderoso. Eu já fiquei com pouca vida, cara. Vai, bom. Agora eu posso seguir o meu plano. Tomar cuidado com esse cara que em todo momento eu tô me caçando. Mas ainda bem que o meu modo é forte. E eu acho que eu consegui dar uma expulsada nele, cara. E... Bom, ainda bem, né? Ou ia ele ou ia eu. Mas ainda bem que eu não fui em nenhum dos dois, né? Porque eu prefiro não ir em nenhum do que em eu. Agora eu posso ir atrás do Goten. Porque se eu for atrás do Goten e conseguir o modo dele, já era. Meus objetivos de hoje vão estar todos completos. E eu vou tentar pegar meu stand aqui. Eu não sei por que tá aqui, cara. É, meu stand bugou. Legal, não tenho mais. Vou ficar com o Star Platinum, então. Tá, agora eu só preciso ir atrás do menino Goten. Ei, 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 ei. Parada aí, amigão. Opa. Opa, então você veio pra conversa? Como é que é? Não, eu vim pra conversa pacífica dependendo, tá ligado? É. Ó, estamos no mundo de guerra, correto? Bom, pelo que eu percebi sim. Eu acabei de chegar, né? Então, pelo fato de você acabar de chegar, eu não quero te prejudicar. Mas eu também não quero ficar prejudicado. E você tem algo muito importante pra mim. Que no caso é Jujutsu Kaisen. Você quer me passar isso daí na forma pacífica ou numa luta? Ah, filho, eu não vou passar isso de forma pacífica de forma alguma. Então eu vou desafiar você pra uma luta valendo o modo Jujutsu Kaisen. Você aceita? Claro que eu aceito. Inclusive, eu posso tentar fraco ser o iniciante na série, mas eu vou pro fight. Não, eu confio em você, Goten. Vamos num lugar plano, então, pra nenhum dos dois se prejudicar? Sim, só cuidado que se aparecer alguém aqui, filho. Eles vão querer vir pra luta, né? Vai pra cima também. Não, aí nós derrotamos eles. Porque, tipo, é x1 dos cria. Falando em cara ali, ó. Falando em cara ali, ó. Ai, cara, eu já botei ele pra correr antes, confia, cara. Então vai, vamos pro fight. Então vai, ó. Então vamos lá, cara. É hora da gente sair nessas batalhas aqui. Eu quero ver quem vai vencer esse negócio. Só fica esperto com os caras aí, hein. Então beleza, ó. Tô indo pra cima, Goten. Meu Deus, você é muito... Que modo forte é esse, Goten? Cara, tem que me respeitar, por favor. Ah, você vai ficar pulando aí igual um saci? Eu sou tipo saci, eu vou pulando. É mesmo? Nossa. Ai, nossa. Agora eu vou jogar muito a sério, Goten. Nossa, mas eu vou jogar muito a sério, cara. Ah, não! Boa, Goten, eu vou te devolver o seu modo, porque como o seu é uma fusão proibida, eu quero apenas o Jujutsu Kaisen, demorou? Pera, você tá falando sério? Sim, eu só quero o Jujutsu Kaisen, cara. Tó. Mas foi bom pra testar o seu... Tá, o que é isso? Eu tô sofrendo ataque, mano. Cara... Será que foi um stand meu? Que não tem nenhum stand aqui mesmo, mas... Eu acho que não foi você. Eu vou sair fora daqui, Goten. É, sai rápido antes que dê problema. Então, é isso. Mano, muito obrigado pela luta. E quando você quiser mais uma, é só me chamar, fechou? Pode deixar. Pode ficar esperto, que eu tô esperto em você. Ah, demorou então. Ai, galera. Mais uma luta e mais uma kill. Ou seja, eu falei que o modo do Rimuru seria perfeito. Eu já coloquei um pra correr e derrotei dois. Ou seja, eu fiz a limpa no servidor hoje. E agora eu vou tá podendo fazer o meu modo proibido. Mas antes de eu fazer o meu modo proibido, eu vou tá mostrando os inscritos que vai aparecer no cantinho dos inscritos de hoje. E o primeiro inscrito que vai aparecer aqui no cantinho dos inscritos é o João Pedro. Que fez esse desenho muito da hora de eu usar no modo do Meliodos. E foi o modo que eu consegui no vídeo de hoje. Então, muito obrigado, João Pedro, pelo seu desenho. E o outro inscrito que também vai aparecer no cantinho dos inscritos de hoje é o Antônio Senna. Que fez eu usar o modo do Rei Demônio. Mais um modo que eu consegui no vídeo de hoje. Então, muito obrigado, Antônio Senna, pelo seu desenho. Eu gostei muito. E lembrando, rapaziada, caso vocês queiram aparecer no cantinho dos inscritos, é bem simples. Basta você me mandar um desenho lá no meu Instagram, que tá aparecendo aí na tela agora. Que eu vou tá colocando o seu nome no cantinho dos inscritos. Então, muito obrigado a todos os inscritos que tão me mandando o desenho. Então, bora voltar pro nosso objetivo. Pô, rapaziada, eu derrotei o modo do Gojo do Goten. Mas por algum motivo, o que veio pra mim veio o Sukuna a um dedo. Mas se eu olhar aqui na crafting table, eu posso fazer o Sukuna com Deidade Suprema. E pra quem não se lembra, eu tenho algum modo de deusa. Então, é só eu evoluir os dois. Cara, vai ser um pouco demorado, mas eu vou tá conseguindo fazer esse modo proibido. Eu só vou ter que fazer todas as evoluções do Sukuna e da Deidade. E isso vai ser bem de boa. Antes de tudo, eu só vou sair derrotando mais alguns bosses, né? Pra ter mais dinheiro. E com esse dinheiro, eu vou tá comprando as minhas energias. E prontinho, rapaziada. Olha o tanto de cartaz de procurada que eu consegui. Vamos ver o tanto de dinheiro. Porque, cara, eu vou conseguir muito dinheiro porque foi muitos bosses que eu derrotei. Tipo, muitos bosses mesmo. Nossa, o Goku dá 5 milhões, cara. É, tudo bem que foi o boss mais difícil, né? Mas olha o meu dinheiro. Agora vai ser pegar meu modo de deusa e evoluir ele. Como eu já tinha muito dinheiro e recurso, eu comecei a fazer os crafts e evoluir o meu modo deidade e também o modo Sukuna. Pra tá conseguindo fazer a minha fusão proibida. E prontinho, galera. Só falta essa energia aqui. E eu acho que eu consigo comprar. Se eu não conseguir, vai ser tristeza. Uh, tô conseguindo. Ai, consegui comprar só 4, galera. Então, pra terminar, eu vou precisar derrotar alguns bosses. Bom, é isso que eu vou fazer. Eu vou guardar esses modos aqui. E agora eu posso voltar com a minha jornada de caçar alguns bosses, né? E o bom é que perto de casa tá nascendo muitos bosses. Que nem esse mob aqui que eu já derrotei. E me dá muito dinheiro. E aqui na frente também tem esse Goku. Que é um boss muito poderoso. Olha o dano que ele tira. E também quase não toma dano, cara. Mas eu consigo tá derrotando o Goku aqui também. Bom, talvez só com o Goku eu consigo tá comprando. Vamos ver. Ai, não consigo. Eu vou ter que derrotar mais, galera. Bom, então vamos lá pra nossa jornada, né? Galera, eu achei o nosso melhor amigo. Eu achei o nosso melhor amigo. Olha quem eu achei aqui. Kami Tenshin. E olha o dano que o modo de slime dá nesse mob aqui. Cara, eu vou tá conseguindo derrotar o boss mais forte desse mod. Só por conta do meu modo de slime. Olha o dano que o modo de slime dá. Mano, a melhor coisa do mundo foi eu ter escolhido esse anime, cara. Eu ter conseguido o anime slime vai me salvar muito. Até porque eu já tô conseguindo derrotar aqui a Kami Tenshin. Que é a verdade. E ele não tira quase nada de dano meu. Até porque o que ele bate eu já regenero. Meu Deus, que modo roubado que eu tenho. Que modo apelão. Apelão. Antes eu demorava um dia inteirinho pra derrotar esse mob aqui. E agora eu vou tá derrotando ele em 3 minutos, cara. Isso é um absurdo, cara. Isso daqui é literalmente um absurdo. E prontinho. Foi derrotado. Ai, estou rico de novo, galera. Estou muito rico. Agora é só eu comprar aqui mais algumas energias dessas e prontinho. Posso retornar pra minha casa e fazer o meu modo proibido. Ai, que alegria, mano. Mas eu tô rindo à toa. Não que a vida esteja assim tão boa. Tá, parei, galera. Agora eu já tô passando vergonha, tá? Desculpa, desculpa. Vamos pegar aqui os modos que eu escondi. Boa. E agora vai ser só fazer esse modo aqui. Meu Deus, fiz meu primeiro modo proibido. Nossa senhora. Vamos testar esse modo e força 8. É, galera. Um modo proibido consegue ser mais fraco do que o meu modo do Rimuru Tempeste. Cara, mas mesmo assim. Agora tenho um Rimuru Tempeste e um modo proibido. Ou seja, eu sou o mais forte do servidor. Com certeza. Então bora lá, rapaziada, que hoje eu tenho o objetivo de conseguir alguns animes a mais. Até porque eu sou dono de alguns animes. Slime Tempeste e Chitara, Nanatsu no Taizai e Jujutsu Kaisen. Sim, eu sou o dono de três animes. E hoje eu quero conseguir mais alguns animes. E por isso eu tenho um plano. Cara, esse plano aqui vai ser incrível. Primeiramente, eu preciso encontrar alguma área um pouco plana. E eu acho que eu já encontrei. Talvez aqui seja um lugar perfeito pra eu fazer essa área. A única coisa que eu vou precisar fazer é só dar uma planada, galera. Sim, eu vou precisar planar toda essa área. Porque desse jeito eu vou ter um espaço bacana. Prontinho, rapaziada. Consegui dar essa mega planada aqui. Demorou um pouco, mas eu consegui. E vocês devem estar se perguntando por que eu planei. Bom, rapaziada, meu objetivo é nada mais, nada menos do que fazer uma arena e organizar um torneio. E o vencedor desse torneio pode estar escolhendo qualquer anime. E o meu foco é nada mais, nada menos do que um anime muito bom. E eu desafio você que tá assistindo a comentar qual anime eu tô atrás. E como eu já estava me preparando pra fazer esse torneio, eu já fui pro Nether e consegui pegar muito quartzo. Muito quartzo. E com esses quartzo aqui que eu peguei, eu vou estar construindo a nossa arena. Então vamos pegar tudo. Então eu já vou começar a estar construindo aqui a nossa arena. E tem que ser uma arena grande pra tirar aquele PVP maroto. Ah, o que você quer, mano? Você não vai querer lutar comigo, né? Quero, quero lutar contigo. Não, tô brincando. Ah, cara. Eu vou ficar tranquilo, não quero itens hoje, tô tranquilo. Eu só quero te fazer uma pergunta, né? Por acaso você gostaria de fazer uma troquinha comigo? Um item específico, né? Vai que você tem... Cara, depende. Eu faria troca se você tivesse só um gojou. Tirando isso, eu acho que nada me interessa. Pera aí, gojou? É. Pera, eu acho que tem... Tá na minha casa, pera aí. Calma, calma, calma. Não vai lá não, vai lá não. O que você quer antes? Só pra saber se eu tenho ou não. É verdade, né? Eu preciso do Byakugão Tutsuki. Ah, eu acho que eu tenho. Posso ir lá buscar, mas... Bom, só se você não ver eu indo buscar. Poxa, por que não ver? Ah, não. Não, não, não. Eu vou mudar aqui de assunto. Ô, Droid, já vou te falar aqui algo, tá? Eu vou fazer um torneio hoje. Tô construindo aqui a arena. E esse, tipo, o ganhador do torneio vai poder escolher o anime que ele quer ficar. Pode ser de participante ou não. Então eu já tô te avisando. Se prepara. Hum, hum, interessante, interessante. Massa, né? Massa pra caramba. Mas enfim. É, eu vou lá pegar então meu item. Eu não vou te espionar, tá? Tá bom. É, eu vou pegar meu item. Então, tá bom, tá bom. É, vai lá. Pode ir, tô te olhando aí. Fechou. É, nós. Pô, rapaziada, já adiantou um pouco o meu lado. Porque eu queria muito esses olhos de Gojo. Eu tinha que ir atrás dele pra fazer outra fusão. Pra quem não sabe, eu tinha construído aqui um poço com lava. E deixa eu ver se tem alguém me olhando. É, não tem ninguém me olhando. Então, fechou. E nesse poço com lava, se você descer aqui, você vai nada mais, nada menos do que cair na minha base secreta. Onde eu tô guardando vários itens. E aqui tem os meus modos. Então, pegando os modos, eu tenho o Byakugan Tsutsuki. Eu sabia que eu tinha. Tem o Byakugan Tsutsuki e um normal também, o selado. Então eu já posso pegar esse modo e conseguir trocar com o droid. Cara, isso vai ser bem lucrativo. Porque se eu conseguir pegar esse modo do Gojo, eu já vou pro torneio com esse modo do Gojo. Até porque o modo que eu vou fazer com o Gojo é esse daqui, ó. Deidade Suprema com Gojo Seis Olhos. Esse é o modo que eu quero fazer. Então vai ser uma troca lucrativa comigo e já chegou aqui, senhor droide. Opa, tudo bem. É, você não viu nada, né? Não, acabei de chegar, inclusive. Ah, então tá, tá aqui na mão. Já se solta? Você tem? Eu tenho, povo, tenho. Por incrível que pareça, eu tinha. Ô, louco. Tá, é esse aqui que você tá procurando, né? Ô, é esse mesmo. Esse olho bem bonito. Ô, é uma troca de olhos, hein? É, pois é, é verdade. Ô, droide. Então quer dizer que você tá trocando olhares comigo. Tô, tô trocando olhares com você. Tô trocando olhos, né? Mas enfim, vamos fazer essa troca, então? Você aceita? Eu aceito. Claro que eu aceito, ó. Tó. Ó, aqui tá. Fechou. Muito obrigado, tá bom? Opa, eu que agradeço, meu amigo. Fechou. E até logo, hein? Até. Vou construir a arena. Vem pro torneio, hein? Pô, rapaziada. Consegui pegar um olho de graça e agora vou continuar construindo a nossa arena. E eu tenho o plano de ganhar esse torneio. Mas sério, eu quero muito ganhar esse torneio. E eu acho que esse tamanho de arena aqui tá um tamanho bacana. Então eu vou voltar a construir essa arena aqui. E rapaziada, finalmente está pronta a nossa arena de combate, onde vai ter o torneio. Bom, eu tentei me inspirar na arena do céu, só que não ficou nada parecido e também nem tão grande. Até porque eu não tinha recursos pra fazer isso. E eu tive que voltar no Nerd algumas vezes pra também tá conseguindo terminar essa arena. Mas finalmente tá pronta. E agora eu vou falar as regras. Bom, vai ser simplesmente um Battle Royale. Onde o último que ficar de pé é o vencedor. E a única regra é que não pode sair da arena. Tirando isso, você pode fazer o que você bem quiser e entender. Então essas são as regras do nosso torneio do poder. E agora eu vou atrás de chamar os participantes e ver quem aceita participar ou não. Como eu já chamei o Droid Deck, a próxima pessoa que eu vou chamar vai ser o Goten. Que mora aqui e provavelmente tá aqui perto. Opa, posso te ajudar? Que que é isso aqui, crazy? É, eu te ajudo, mas antes eu vou te ajudando enquanto a gente conversa. É ele que você quer, né? É, eu quero ter botar esse Kamitech aqui, que eu tô ligado que ele tem mais uma referência. Por isso que eu preciso do din-din dele, entendeu? Então beleza, ó. Então eu já vou ter uma conversa. Assim, Goten. Ó, calma aí. Vamos conversar primeiro e depois eu derroto esse bicho, eu consigo. É, senão eu vou ficar fazendo muito barulho aqui, cara. Aham, então eu vou fazer um torneio do poder aqui no Minecraft. Opa, torneio do poder? Aham. Cara, só que você fala que vai ter um torneio do poder, eu já fiquei agitado, mano. Mas você já tinha me contado uma coisa assim antes, né? Então, é, eu vou chamar todo mundo a construir uma arena pra gente fazer um Battle Royale. O último sobrevivente pode escolher qualquer anime desse mod pra tá, tipo, sendo dono. Nossa, cara, tá, isso é interessante, mas eu aceito. É óbvio, né, cara? Você aceita? Então, vai acontecer daqui dois dias no Minecraft, porque eu vou dar dois dias de preparação pra todo mundo. Que bom, porque eu já tô ficando bem mais forte e, cara, eu tô voltando aí com um anime diferente. Você pode ver aí, né? Ah, se eu não me engano, essa roupinha de Bleach, né? Exatamente, cara. Eu gostei do anime e mostrou pra mim que eu posso ficar cada vez mais forte. Porque, na real, eu comecei com um de poder e agora estou com muito mais, cara. É, porque o Ichigo ainda é bem forte. Bom, eu vou te ajudar aqui. Eu não vou derrotar tudo ela, até porque você é meu inimigo, tá ligado? É, cara, aqui é inimigo, mas tem que lembrar aquela coisa ali. No torneio vale tudo, mano. Aham, não, mas é inimigo amigo, tá? Eu não tô contra ti, não. Tô contra o Alexei e o Droidek. Eles são meus rivais, tá? Eu quero mais ser seu amigo do que inimigo. Eu tô mais de fundo, porque sabe que eu sou revolucionário, né, cara? Eu fico na calada até o momento que eu acabo com tudo, cara. Nossa, lá vem a revolução. Bom, Goten, eu acho que eu já te ajudei bastante e agora preciso chamar as outras pessoas. Então, boa sorte e se preparem pro torneio, beleza? Fechou, cara. Tamo junto, a gente vê. É, nóis. Bom, rapaziada, deu tudo certo, porque a segunda pessoa que eu chamei é o Goten. E ele aceitou, ou seja, tem eu, Goten e Droidek, três pessoas. E agora tá na hora de chamar o pior de todos e o mais malvado aqui no caso é o Alexei. Meu Deus, espero que ele não me ataque. E aqui na frente tem a casa do Alexei e que ele esteja aqui, por favor. E que bicho feio é esse? O que você tá querendo já? Vai embora da minha casa e da outra. É você, você tá de gás? É gás ou granola? Ah, pode crer. Ah, é mesmo, né, eu confundi. Bom, eu tô, calma, calma. Por enquanto eu tô mais ou menos na paz. Alexei, eu tenho um poropor pra você que eu acho que você vai gostar muito. Tá, o que você tá querendo? Eu construí uma arena pra gente fazer um torneio do poder, que nem de Dragon Ball, o modo que você tá usando. E vai ter prêmio pra isso aí? Então, o vencedor vai poder escolher qualquer anime do mod pra ser dono. Até se o outro participante tivesse anime, ele vai poder pegar esse anime do outro participante. Ah, isso aí é uma coisa interessante. Pode colocar meu nome, que ela pode ficar tudo aí. Você gostou? Então tá bom. Ó, a única regra é não sair da arena. Tirando isso, você pode fazer o que bem entender. E vai ser daqui dois dias do Minecraft, tá bom? Tá, perfeito. Então, bom, te vejo daqui dois dias. Perfeito, rapaziada. Todos os participantes aceitaram. Só que eu também não sou bobo, né? Eu vou me preparar. E eu tenho uma preparação muito boa e uma estratégia muito boa. Até porque eu já tô acostumado com guerras, né, mano? Então eu vou usar minhas táticas de guerra. Ai, cara, eu tinha jurado pra mim mesmo que eu não ia voltar pra esse mundo. E olha o que eu tô fazendo. Eu vou falar minha estratégia pra vocês. A minha estratégia vai ser ir com mais modos possíveis. Eu acho que eu não vou usar esse modo de slime. Até porque eu não quero perder ele. Mas eu vou usar duas fusões proibidas. E quando eu estiver quase perdendo, eu equipo outro modo por cima. Eu acho que essa vai ser a estratégia. Eu só vou com o modo do slime se o meu próximo modo que eu fazer não for tão forte assim. Pra fazer esse modo, eu vou precisar gastar um pouquinho de dinheiro falando com o meu amigo Porco. Ô, Porco, me vende essas Luck Blocks iniciais, por favor? Muito obrigado. Agora eu preciso pegar um modo de deusa. Venha! Ai, de slime! Tá, não tem problema não, cara. Eu vou aqui gastar muito dinheiro com você. Então eu já volto. Então eu comecei a derrotar os mobs que me dropavam a moeda acumulada. Até porque eu queria muito fazer esse modo. E era muito necessário pra minha estratégia dar certo. Então eu comecei a farmar. Prontinho, rapaziada. Tô com muitas moedas e eu vou comprar as Luck Blocks com o Sr. Porco. Eu só conferi a raridade do modo das deusas. Tá, é comum. Então eu consigo pegar no modo comum. Aqui, Porco, me dropa, por favor. Aê, vou conseguir comprar. Boa, consegui comprar sete. E por favor, aqui vem o modo de deusa, cara. Tá, peguei um modo de Naruto, um de Shumatsu. Oh, deusa! Boa, consegui pegar. Ainda sobrou algumas Luck Blocks, galera. Tá, esse modo é importante. Vou guardar. Até porque é de Jujutsu. E Jujutsu é meu anime. Deixa eu guardar esse daqui, né? Até porque meu inventário tá muito cheio. E agora eu vou evoluir os meus modos de deusa. Até porque eu acho que eu consigo, né? Como eu tenho muito dinheiro, eu vou ficar comprando aqui as energias. E vou evoluir os meus modos de deusa. É, eu consigo evoluir bastante, galera. Eu tô com o rei do Farms, né? Eu esqueci desse detalhe. Eu preciso só comprar essa próxima energia. Eu acho que eu já consigo. Se não for essa, eu já vou até comprar a próxima também. Evoluir mais uma vez. Agora eu preciso comprar dessa. Prontinho, comprei. Eu vou evoluir mais uma vez. E pra fazer a idade suprema, eu preciso dessa daqui. Energia multiversal. E vamos ver se eu vou tá conseguindo comprar oito. Até porque são oito que eu preciso. E pronto, eu consegui comprar oito. Agora eu faço aqui a idade suprema. E pra juntar com o modo do Gojo, eu preciso dessa energia aqui. Tá, agora eu acho que eu não vou conseguir comprar tudo, não, galera. Eu vou ter que até sair pra farmar, porque eu só consegui comprar... Olha aí, eu comprei quatro. Meu Deus, foi quase. Bom, eu tenho pouco tempo. Mas eu vou aproveitar que aqui tem muito boss, que é forte e dá muito dinheiro. Tipo esse Goku aqui. Eu só viro meu tempo de modo, tá? Tem dois minutos. Eu vou sair derrotando eles pra conseguir comprar mais. Bom, rapaziada, eu acho que isso aqui é o suficiente. Eu derrotei dois de um, oito Goku, quatro mob, um Tanjiro, cinco Mikes e três Naruto. E vamos ver o tanto de dinheiro que eu vou ficar. Tá, espero que seja muito. Se não for muito, eu vou ficar muito magoado. É sério, tipo, eu vou ficar bem magoado. Tá, o Goku que vai dar esse gás, né? Beleza, com o Goku consegui muito dinheiro e vamos ver. Eu preciso comprar quatro dessa moeda. E, rapaziada, não tô conseguindo comprar. Eu acho que bugou, porque eu tenho dinheiro e eu não tô comprando. Cara, eu acho que só vai desligar se eu derrotar uma verdade. Ah, mentira, galera. Cara, eu tenho apenas um dia e eu preciso encontrar uma verdade pra derrotar ela. Ah, e me corrigindo, tá? Alguns dias atrás eu falei que a verdade era de outro anime, que era de Mob Psycho. Mas não, a verdade é de Full Metal, galera. Eu sei que a verdade é de Full Metal. Só que eu só confundi, assim, por uns instantes. E eu preciso encontrar a verdade agora. Ah, rapaziada, só pode ser mentira que eu encontre a verdade. E, meu Deus, que piada ruim. Tá, mas eu tenho pouco tempo, então eu preciso estar derrotando esse mob aqui. E com o meu modo de slime eu consigo derrotar a verdade. Tá, tô quase derrotando, galera. Ai, a verdade é bem forte. Nossa, mas que mob forte. Meu Deus do céu, cara. Bom que eu tiro muito dano também e derrotei. Agora eu posso estar usando esse cartaz. Vou comprar quatro energia sem chegar em casa mesmo e pronto. E agora eu vou pra minha casa craftar o meu modo e estar testando todos os meus modos e montar uma estratégia pra estar ganhando esse torneio. Cheguei aqui em casa e agora eu posso estar fazendo o modo que eu quero. Que é esse daqui. Bom, acho que tá na hora de testar esse modo. Vamos ver. Deidade Suprema com Gojo e Força 8. Tá, tá legal. Pra ir pro torneio eu vou com três modos. Eu vou com esse daqui que eu posso estar usando, que dá Força 11. E vou com esses dois que me dá Força 8. E a minha estratégia vai ser, quando eu estiver quase perdendo, eu equipo um modo por cima. Eu não vou com o modo do Rimuru. Até porque se eu perder ele é muito prejuízo. Ele é muito difícil de se fazer. Tem que fazer dois universos e etc. Então eu pretendo ganhar o torneio usando apenas esses três modos que eu tenho aqui no meu inventário. Aí vai ser praticamente isso. E eu vou estar usando esse stand que tá aqui atrás de mim. Que é o Gold Recreation Experience. E agora é só esperar o horário e o dia do torneio. E olha aqui, rapaziada. Tá todo mundo chegando. Gotei vindo de um lado, o Droidack aqui do outro. E só tá voltando o Alexei. Meu Deus, por favor. Que estratégia de sorte. Eu tô ficando muito animado. Eu quero muito tirar um PVP. Vamos esperar todo mundo chegar pra nós trocar uma ideia. Bom, rapaziada. Tá todo mundo aqui. Deu tempo até eu voltar e pegar minha armadura. Então quando eu equipar o modo e falar já, vai estar valendo esse torneio. Então vamos com esse modo inicial. Vamos colocar minha armadura. Ativar o meu stand que deu uma bugada mais boa. Peguei meu stand. E vamos lá então, ó. Um, dois, três. Já. Vamos ver quem vai vir pra cima de mim. Eita, aqui tem Gohan. Eita, aqui já tem Gohan vindo pra cá. Nossa. Tá, eu tenho que tomar cuidado e olhar muito bem a minha vida, galera. Beleza? Isso aqui vai ser muito... Faz muito tempo que eu não batalho, cara. Tá, tem que tomar cuidado. Não pode sair aqui da arena. Nossa Senhora. Nossa Senhora. Deixa eu ver o que tá acontecendo aqui. Tá, eu tô conseguindo bater. Faz aqui um zigue-zague. Tá, minha vida tá de boa. Ó o Droid. Beleza, Droid. Você quer vir então pro foco? Não vai vir, Droid. Você quer vir aqui? Então eu vou girar em você, Droid. Você quer vir? Eu vou girar em você, Droid. Tá, o modo do Droid deve ser surreal de forte, bom. O primeiro foi o Droid. Então nós três é os finalistas, então. Isso aí mesmo, hein. Ai, cara, já tô nervoso. Vou pro meu canto e vai tá valendo, fechou? Tá bom, pode fazer a contagem aí pra nós. Bom, já mandei já. Já tá todo mundo indo pra cima. Cara, eu vou pra cima do Gohan, velho. Eu vou pra cima do Gohan porque o Gohan deve ser o mais forte. Eu devo tá tomando bastante dano já porque a regen agora não tá tancando dois, né? Não tá tancando dois minha regen. Tá, 700 de vida. Tá, eu vou ter que bater neles. Eu tenho que tomar cuidado pra não tomar e nem cair da arena. Vamos. Ui, 100 centos de vida, galera. 100 centos de vida. Meu Deus, 500. Cara, eu tô nervoso. Eu tô nervoso. Eu tô nervoso. Ai, tá, tô batendo, tô batendo. Ai, meu estúdio bugou. Tá, veio. Boa. Tá, tá vindo meu regen. Boa. Uh, o Goten foi. Tá, eu e o Alexei. Eu e o Alexei. É, rapaziada. Sobrou eu e o Alexei. Meu Deus. Essa vai ser a final do torneio. Ai, cara. Eu tenho 600 de vida e ele tá com o Gohan. Bom, eu acho que agora vai ser a hora. Beleza, eu vou pra cima dele. Ai, galera. Medo. Medo porque o Gohan é muito forte, galera. Medo porque o Gohan é muito forte, mano. Mas o bom é que o meu stand regenera bem. Tá, eu ganho se eu combar. Eu ganho se eu combar. Se eu combar, eu acho que eu consigo ganhar, galera. Se eu combar, acho que eu consigo ganhar. Peguei as costas dele. Peguei as costas dele. Peguei as costas do Alexei. Meu Deus. Concentra bem. 300 de vida. Galera, eu tô com medo de eu reequipar meu modo. Meus outros modos não aguentar esse Gohan. Ai, achei que ele tinha morrido. Nossa, achei que ele tinha morrido e quase parei de clicar. Beleza. Mano, como assim, mano? O Gohan é tão forte assim, cara? Eu não lembrava que o Gohan era todo esse de forte. Ai, porque eu não vim com slime. Mano, é mentira. Esse modo deve ter muita força. Acabou meu modo. Putz, acabou meu modo. Caramba, acabou meu modo. Que sorte, galera. Que sorte, galera. Que sorte, galera. Opa, opa. Não vale isso aqui, não, mano. Não vale substituir modo. Mano, como assim? Eu vi isso aí também. Não, não. Eu substituí. Eu falo. Eu fiz refil de modo. Tanto que eu fiz dois modos. Mas, bom, na minha cabeça, a única regra era não sair da arena. Olha que filantra, mano. Que isso, cara? Por quê? Isso não vale. Porque, cara, substituir modo, você regenera muita vida. Você troca, basicamente, a sua vida por outra. Não, sim, mas... Você poderia ter tirado o teu modo e colocado de novo, tá ligado? Isso aí seria permitido. Ah, então, tipo, eu poderia tirar o meu modo e colocar de novo e eu não posso reequipar. É, porque não. Tipo, se você tirar o teu modo, você perde toda a força, tá ligado? Agora, reequipando por cima, você não perde nada. Então, eu perdi o meu modo à toa? Joguei ele fora? Sei lá por que que fez isso, mano. Mas, tudo bem. Não, porque eu fiz isso porque, bom, eu falei assim. Ah, eu vou fazer refil de modo. Foi a minha ideia. Caraca, mó estratégico. Não, não. Ah, mano, não. É sério que não vale... Nossa, senhora. O outro explodiu aqui. O que que é isso, cara? Ah, rapaziada, eu perdi esse torneio, mas eu fui roubado, no papo. Porque eu fiz três modos. Eu falei que ia fazer três modos. Eu não usi o meu slime, que era o modo mais forte. Aí, os dois iam perder. Óbvio, o Gotei já perdeu. O Alex ia perder também. E falou que não pode fazer isso. Bom, na real, vocês comentam aí. Vocês acham que era justo eu fazer isso? Eu fiz uma estratégia em cima. Eu ainda deixei claro que a única regra era não sair da arena. Você podia fazer tudo. A única regra era não sair da arena, galera. Ah, mano, não. Eu acho que me roubaram, mano. Eu acho que me roubaram, mano. Comenta aí. Vocês acham que os caras foram justos comigo ou não, mano? Eu acho que me roubaram. E se eu ganhasse, eu ia pegar o Dragon Ball pra mim, galera. Que tristeza, galera. Estou sem Dragon Ball. E nem sei qual anime o Alexei vai escolher. Ai, cara. Hoje vai ser o dia da gente fazer revoluções e peripécias. Porque eu estou muito bravo. Pra quem não se lembra, eu organizei um torneio do poder. Pra fazer uma mega batalha e o vencedor iria escolher um anime. E a única regra que teria seria não cair da arena. Ó, a única regra é não sair da arena. Tirando isso, você pode fazer o que bem entender. E vai ser daqui dois dias do Minecraft, tá bom? Tá, perfeito. Então eu fiz a estratégia de ir pra esse PVP com vários modos. Porém, meus amigos, Goten e Alexei falaram que eu estava roubando. E foi contra as regras. Opa, opa. Não vale isso aqui, não, mano. Não vale substituir modo. Mano, como assim? E por conta disso, eu fui eliminado do torneio. Porém, eu deixei bem claro, galera. Que a única regra seria não cair da arena. Então, eles roubaram. Eles me roubaram. Eu perdi o torneio porque eu fui roubado. Então, hoje vai ser o dia de fazer minha vingança. Mas pra isso, eu tenho que fazer estratégias. E a minha primeira estratégia vai ser eu falar com o meu amigo Droidack. E eu já vi ele passando por aqui. Vou tentar falar com ele. Meu amigo Droidack tá por aí. Opa, e aí, Crazy? Tudo certo? Só... Você poderia, por acaso, desativar esse stand antes que ele me mate? Ah, posso? Calma aí. Pera. Pronto. Aí, pronto. Obrigado, obrigado. Mas, e aí? O que você veio fazer aqui? Veio atrás de alguma pessoa? Cara, eu vim te propor algo muito bom. E o que seria esse algo muito bom? Então, ontem no torneio, eu vi que, infelizmente, você foi o primeiro a ser derrotado, certo? Foi muito rápido, velho. Eu não consegui nem me defender direito. Eu sei o porquê. Eu não sei se você percebeu, mas o Goten e o Alexei foram os dois pra cima de você. Ah, é sério isso? É sério? Eu tô falando o que eu vi. E sabe por que eu perdi o torneio? Hum, por quê? Você lembra que eu falei que a única regra era não cair da arena? Aham. Então, eu usei dois modos. Até então, se a única regra é não cair da arena, eu posso fazer o que eu quiser, não posso? Com certeza. A batalha foi parar e falaram que eu roubei. Oxe, porque você utilizou dois modos? É, mas, pô, tava nas regras que podia, não tava? É, a partir do momento que não está nas regras é porque é válido, né? Então, aí parou a luta e eles falaram que não ia mais lutar porque eu roubei. E, Jun, pelo que eu tô vendo, eu acho que eles estão meio que fazendo complozinho. Ah, não. É sério que eles estão fazendo time nessas horas do campeonato, velho? Cara, não tenho porquê, porque eu derrotei já o Goten e ele se intrometeu na minha batalha com Alexei, cara. Qual seria o motivo? Tá, então, o que que você... Você quer fazer alguma proposta? Você quer... Você tem alguma ideia do que a gente pode estar fazendo, então? Então, eu sei que nós dois tem algumas desavenças aqui nesse mundo. Mas eu tô, literalmente, abrindo mão de tudo. Eu quero abrir mão, juntar junto com você, a gente fazer um time e fazer a nossa vingança hoje. Hoje? Uhum. Cara, por mim, tudo bem, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Se a gente fazer um time e a gente entrar em um bom consenso, será que eu poderia utilizar algum modo que seja do seu anime? Você chegou ao ponto que eu queria. Eu pensei em a gente juntar os nossos animes e também destruir a casa deles hoje. Vai estar obrigando eles a irem pra longe. Eles estão morando no... Ó, o Goten tá morando atrás de você, o Alexei ali na frente. Tá todo mundo muito perto, a gente precisa expulsar eles. É verdade, é verdade, bem pensado. E pensando bem, não é um plano muito ruim, não. É muito bom, aliás. É, então, ó, vamos fazer assim. Eu vou construir um castelo pra nós, eu vou fazer um negócio bem da hora. E a única missão que eu vou te passar, antes da gente se juntar, é conseguir pegar algumas dinamites pra explodir a casa deles, que eu vou fazer estiqueiro pra atacar fogo. Hum, tá, vou ter que ir atrás de dinamites, então. Aham, e bom, eu posso te dar algo muito importante que a gente pode entrar nesse... Bom, sem isso que você falou? O que que seria? Eu, ah, bom, sabe que eu tenho o modo aqui do Rimuru, né? Peraí, o do Rimuru é aquele lá de seis olhos? Não, é o slime, o deus. Eu tenho quase 900 de vida. Ó, eu tenho 850 de vida e 13 de força. Isso é te falar que eu tenho mais um modo do Rimuru sobrando e eu posso deixar ele com você e você só evoluir ele pra essa forma. Ô, louco, aí seria muito bom, velho. Pode ser, eu aceito. Tá, mas você teria que me passar o Shumatsu, pode ser? Shumatsu? Pode ser, tudo bem. Então, fechou. Eu vou lá pra minha casa preparar minhas coisas, você prepara as suas e a gente vai fazer essas peripécias, então. Perfeito, perfeito. Daí, depois de eu fazer aqui os meus modos aqui do meu anime do Shumatsu, eu vou ir atrás dessas dinamites que você está pedindo, então. Pode ser? Pode ser, perfeito, então. Então a gente se encontra quando você estiver pronto, morou? Perfeito, perfeito. Então, é nóis. Valeu aí pela parceria. Bom, galera, eu acho que o nosso plano deu certo. E vocês vão estar entendendo o motivo do nosso plano ter dado certo. Vocês vão entender o porquê eu queria Shumatsu. Bom, vocês não sabem disso, mas Shumatsu é um anime que mais tem fusões. Até porque você encontra uma, duas, três e quatro fusões. Ou seja, é muita fusão. E os modos de Shumatsu são deuses. E tem um modo chamado Zeus Adaman, que é um modo muito poderoso. Mas esse não é nem o meu objetivo. O meu objetivo é fazer o caos. E pra isso eu vou precisar do universo de Shumatsu e o de Nanatsu, que já é meu. Mas o do Bleach é só, eu acho que, craftar. Eu acho que se eu não usar os modos, eu vou poder fazer o craft. E depois eu vou tentar fazer umas fusões muito cabulosas. Tipo, Rimuru com Anos. Caos com Verdade. E por aí vai. Ou seja, eu quero já virar nos modos mais fortes de todos. Então é pra isso que eu vou precisar do Shumatsu. Mas antes de tudo, eu acho que eu vou atrás do Alexei. Só pra derrotar ele e ter minha vingança. Pra ele sentir o gostinho do que tá por vir. E aproveitar que eu tô usando o modo do Rimuru, é claro. Bom, e a casa da nossa vítima tá aqui na frente. Que é a casa do Alexei, que já tá aqui. O que foi melhor que você esperava, amigo? Ah, lá vem, lá vem. O que você tá querendo agora? Luta. Mano, se tu vier, tu vai morrer, você sabe, né? Mano, eu vou ir? Uai, você pode tentar. Mas você sabe que eu tô com o modo mais forte agora, né? Que eu ganhei do torneio. Cara, eu não me importo. Eu vou lutar. Coloca ele que eu quero lutar. Pode vir, pode vir. Tá demorando, então. Você vai sentir. A sorte é que eu não tenho nada. Oxi, como assim? Não tô com nenhum modo, bobão. Nenhum modo? Eu tenho de Boku no Hero, mas ele é muito fraco. Cara, é ele que eu vou querer, ó. Vou até deixar esses outros animes por aqui. Eu não quero esse daqui, não, tá? Vou pegar, fica à vontade. Bom, eu queria uma luta mais interessante, Alexei. Mas tá bom, cara. Depois nós lutamos, então. Fechou. E toma cuidado, tá? Porque eu tô de mal de você, mano. Você é meu maior inimigo agora, cara. Eu que eu digo isso. Agora que eu tenho um modo que você me deixou de graça, meu parceiro. Nossa. Você nem imagina o quanto de força que ele dá. Não, tá bom, tá bom. Também tem um plano. Você vai ver. A vingança tá vindo. Olha, galera, que luta mais... Boku, mano. Tipo, ele tava sem nada. Cara, agora eu tô intrigado. Qual será o anime que ele escolheu quando eu vencer o torneio? Eu não sei. Mas eu vou guardar esse modo na minha casa. Bom, agora que eu já consegui pegar aqui o nosso Wano Foral. Eu vou descer na nossa base. Eu vou guardar aqui o meu Rimuru, porque ele chama muita atenção. Nossa, deixa eu até desequipar aqui meu Stand, né? Porque também tá chamando atenção. Vou guardar esse Rimuru também. E vou tá usando uma fusão, galera. Pronto. Consegui colocar a fusão e vamos guardar o resto aqui. Desse jeito, eu acho que eu não vou tá chamando muita atenção. Eu vou conseguir fazer minhas peripécias, né? Até porque tem mais peripécias pra eu tá fazendo. Opa, crazy! E aí, o que você tá fazendo aqui? Interessante que você tá com um modo de Jujutsu Kaisen, misturado com Nanatsu, é isso? É, Jujutsu e Nanatsu. Por quê? Porque agora eu vim te desafiar pra uma batalha, cara. Ah, desafiar pra uma batalha? Exatamente, cara. Valendo anime? Valendo tudo. Se você perdeu, pega o anime do outro. Tá bom, então. Vamos, desse jeito aqui, do jeito que eu tô. 3, 2, 1 e bora. Vamos lá, vamos lá. O problema é que seu modo é um pouco mais forte que o meu. Você tá com... Nossa! Você quebrou minha armadura, seu pilantra. É a minha espada. Nossa, é... Vamos lá, vamos lá. O seu modo é o ítimo normal? Cara, na verdade, aqui não é bem normal, não. É bancai junto com o modo de Mori. É, tá, tá. Gotei, não tinha como. Você me pegou desprevenido, mas saiba que vai ter vingança. Vai ter volta. Cara, só lembrando que isso aqui é a primeira vingança, tá ligado? E eu quero o seu anime, Goku no Hero. Que eu vi o One for All aí, já. Ah, acabei de pegar ele, cara. Uau, de qualquer forma, cara, vai ser um bom anime pra mim. E muito obrigado por esse desafio incrível. Mano, vai ter volta. Só se prepara que vai ter volta. Eu vou estar pronto pra volta, relaxa. Não, demorou, demorou. Ah, demorou. Ele veio aqui na minha casa só porque eu tirei o Rimuru. Eles... Nossa, mano. Ai, que ódio. Eu tirei o Rimuru e perdi. Mas eu não vou andar com o Rimuru mesmo pra não chamar atenção. Mas a casa do Gotei também vai ser a primeira que a gente vai atacar. Só de raiva. Só de raiva a casa dele vai ser a primeira. Esse mundo tá uma loucura. E bom, rapaziada, como eu perdi o Boku no Hero que eu acabei de pegar, eu vou me vingar. Eu já tenho aqui o meu isqueiro. E eu vou lá ver se o Droidack fez as nossas dinamite ou não. E aqui na frente da casa do nosso amigo Droidack. Opa, Droid. Boa? Opa. Fala, Crazy. Tudo certo? Você tá preparado pra ir lá? Olha aqui. Ah, mentira. Eu te falei aqui. Olha o que eu fiz. Aqui está. Você sabe onde é a casa do Gotei? Sei. Aqui atrás. Ah, vamos lá então. Vamos ver se ele vai ser o primeiro. Deixa eu só tirar meu stand aqui. Foi mal aqui. Bom. Eu vou ativar meu modo, né? Caso ele tenta se vingar, né? Pelo menos eu já tô equipado. É, isso aí mesmo. Cara, e logo depois a gente vai lá trollar o Alexei. Isso daqui vai ser muito engraçado. Ih, peraí, peraí. Você toma cuidado que ele pode estar em qualquer lugar, velho. Cara, eu acho que ele não tá por aqui perto. Mas será que ele tem baú? Tem baú na casa dele. Nossa senhora, velho. Nossa. Oh, ele tem dois universos. Vamos roubar? Nossa senhora. Você quer roubar esses universos dele? Eu já roubei. Você já pegou? Nossa senhora. Cara, você tem coragem de fazer isso? Se eu ter coragem, eu já fiz isso. Nossa, mano. Mas aí vai explodir a casa dele com esses itens mesmo? Você quer pegar tudo? Não, não quero pegar, não. Você quer pegar? Na realidade, deixa eu ver se ele tem alguma espadinha boa. É, não. É igual a minha. Tá, já que ele não tem, é só fazer isso daqui, ó. Calma aí. E toma. Ai. Mentira. É. Quer jogar a dinamite aí já? Ah, vou atacar aqui. Ó, coloca aqui no andar de cima que dá pra destruir bem. Então, né? Agora acabou de destruir tudo ali. Nossa. Coloca uma em cima também. Vamos destruir aqui as duas partes. Calma aí. Deixa eu subir aqui contigo. Peraí que esse modo aqui não é tão forte assim pra poder... Ó, eu vou colocar aqui em cima. Opa. Colocou? Aí foi. Agora é só acender. Acende aí. Calma aí. Pra não cair, a gente vai ter que fazer assim, ó. Se liga. Beleza. Agora não vai cair e vai explodir a parte de cima também. Caramba, droi. Deixa eu sair daqui. Nossa senhora, velho. Vai explodir também. Nossa. Nossa. Os itens dele foram tudo pra água, velho. Já era. Vamos pra próxima vítima? Bora, 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 bora. Ô, Crazy. Você viu se o Alexei tá na casa dele? Porque o... Como que é? O Goten não tava. Então, eu derrotei o Alexei quase agora. E ele tava saindo da casa dele. Então, acho que não tem ninguém, não. Bom, só tem um stand ali parado, velho. Vamos entrar aqui dentro da casa dele pra ver se tem algum baú importante. Vamos. Nossa senhora, olha que negócio sem vida, né? Nossa, cara, eu acho que ele nem perde tempo construindo e... Ah, não tem nada. Só tem dinheiro. Vamos roubar o dinheiro? Ah, pelo menos eu posso ficar com essa moeda acumulada aqui? Pode, pode. Porque se quiser pegar qualquer outra coisa, quer pegar outra coisa? Vou pegar o procurado também, né? Porque uns bilis aqui não é nada mal. Ah, então eu peguei a máscara. Vamos tacar fogo já nessa casa? Perfeito. Ó, eu vou colocar um aqui, outro aqui, outro aqui. E faça as honras aí pra poder explodir tudinho. Só dão cuidado pra não pegar fogo aí. Ai, ai, ai. Já tá pegando fogo. Eita, eu vou sair correndo. Nossa. Ele tinha o Inner Chest. Cara, será que dá pra quebrar esse Inner Chest com o nosso modo já que é rápido? Então, eu tenho uma picareta de diamante. Eu já tô quebrando com a de ferro, olha aqui, ó. Meu modo é muito rápido. Ô, louco. Olha lá. E ainda droppou ela toda, véi. Meu Deus do céu. Nossa, cara, já era, véi. É, o cara aí quer... Os caras querem ficar fazendo timinho, né? Querem ficar aí fazendo complozinho. Olha aí, ó, o que aconteceu. Os dois perderam a casa de bobo. Já era. Perderam a casa, perderam a casa. Agora vão ter que achar outro lugar pra morar. É, então. E nós vamos fazer um castelo, cara. Nossa, vai ser da hora, véi. Vamos fazer uma torre gigante pra poder, sei lá, olhar ao redor pra não tomar um ataque também, né? Porque com certeza depois que eles vão ver isso, eles vão ir atrás da gente. É, a gente vai ter uma torre pra vigiar o mundo todo, mas... Nossa, que estrago, cara. Cara, vamos embora antes que ele chegue, até porque olha o estrago que a gente fez na casa dele. Já era. Cara, eu tenho aí. Finalmente conseguimos fazer isso e tá ali. Então, cara, olha aqui. Tá, eu vou pegar meus itens e vou lá pra nossa base, véi. É, demorou. Falou aí, mano. Fica junto com a sua casa aí que não tem nada, Alexei. Falou. Bom, rapaziada, tudo feito. Consegui Shumatsu e agora meu próximo objetivo vai ser fazer fusões cada vez mais forte. Até porque não dá pra sobreviver só de Rimuru e estamos criando os inimigos. Hoje foi o dia que eu fiz a minha vingança. Vocês gostaram dessa vingança ou não? Sim, rapaziada, hoje eu vou tá fazendo um modo que seja mais forte do que o do Rimuru. Sim, galera, vocês não viram errado. É um modo que vai bater de frente com esse do Rimuru. Todo mundo sabe que eu tenho um modo muito poderoso, que é o modo Rimuru Dragão Verdadeiro, que me dá força 13, vida 200, pulo 6, defesa 4, velocidade 12 e regeneração 3. Ou seja, é um modo muito forte. Mas hoje eu quero evoluir, não ficar apenas dependendo desse modo. Eu quero fazer um modo que bata de frente com ele ou que seja até mesmo o mais forte. Só que pra isso eu vou ter um trabalhão. Até porque eu vou precisar fazer o universo de Ragnarok. Eu duvido vocês comentarem qual é o modo que eu tô pensando em fazer. Mas antes de tudo eu vou descer aqui na minha base secreta e vou ver quais modos de Ragnarok eu tenho. Pra eu me preparar. Bom, abrindo aqui o baú eu tenho esse daqui que é o Raiden, eu tenho o Shiva e também eu tenho o Kim Shin Hong. Eu acho que eu falei tudo errado, mas meu Deus, me perdoe. Pra fazer o universo de Ragnarok, eu não vou precisar do Shiva, eu vou precisar da evolução desse daqui que é o Kim Shin Hong. E também não vou precisar do Raiden. Então já vou guardar esses dois modos. E pra evoluir esse modo aqui eu preciso de energia multiversal beta. E se eu não me engano eu devo ter por aqui. E eu não tenho. Então eu vou tentar tá comprando aqui na nossa loja. Se eu não me engano é essa daqui. E não, não é. Então deve ser a próxima que é essa. Ah, é essa daqui mesmo. Eu preciso comprar oito dessas. Como eu tenho bastante dinheiro eu vou conseguir uma boa. Pronto. E agora evoluir o primeiro modo. Eu já vou aproveitar e vou tá deixando aqui nesse baú aqui ó. Agora falta encontrar oito modos. Ou seja, é muito modo. Mas antes de tudo eu vou começar a construir o nosso castelo. Até porque eu passei muito tempo pegando pedra pra tá começando a construção do nosso castelo. E ao total eu consegui quatro packs de pedra. Bom, não vai ser o suficiente, mas dá pro gasto. Então dá pra eu começar a construir o castelo. Então eu vou começar fazendo o negócio três por três. Desse jeito aqui. Vou puxar sete pro lado. Aí eu deixo uma entrada por dois. E puxo sete também. E agora eu faço de novo três por três. E desse jeito nós já temos a base do castelo. Agora eu vou começar a construir ele. Pronto, rapaziada. Temos a base do nosso castelo. Eu ainda não terminei e ele tá bem feio. Mas ele já tá na base dele. Como assim? Ele já tá no formato certo. Então provavelmente em um ou dois dias eu vou tá terminando esse castelo aqui. Mas agora eu vou ter que ir lá na casa do meu amigo Droidek. E eu vou ver se na casa dele tem algum modo de Ragnarok. Até porque ele é meu parceiro. Então eu não ligaria de eu pegar algum modo com ele ou não. Opa, aqui ele tem um Adão, galera. Bom, é só o modo, mas vai tá me ajudando. E agora eu vou ver como evolui o Adão. Que no caso eu preciso dessa energia multiversal. Tá, eu vou comprar então essa energia multiversal pra tá evoluindo o meu Adão. Vamos lá que eu preciso comprar apenas oito. E como eu tenho muito dinheiro, é óbvio que eu vou conseguir comprar. Nossa, comprei até uma a mais, meu Deus. Tá, vou evoluir aqui o meu Adão. E ele tem mais uma evolução, que é o Adão Cego. E essa é a última evolução também do Adão. Precisa de energia multiversal beta. Ah, essa daqui é só eu comprar oito também. Pronto. E agora eu vou evoluir mais uma vez. Eu já tenho dois modos pra fazer esse universo. Falta o Jack, o Hércules, o Zeus, o Zerafuku, o Thor e o Buda. Eu vou vir aqui no menu do mod pra ver quais Lucky Blocks eu consigo pegar. O Buda eu consigo na Lucky Block comum. E o Ades na lendária. E o resto eu consigo tudo na rara. Ou seja, eu tenho que comprar Lucky Block lendária e rara. Porque nessas Lucky Blocks eu vou tá conseguindo pegar esses modos. Tá, então agora eu só preciso encontrar algum vendedor de Lucky Block. E aqui na frente eu já achei o vendedor. A Lucky Block rara ele vende por 50 super moedas. E a lendária ele vende por 20 moedas universal. Como eu tenho bastante, eu já vou comprar das lendárias. Aê, consegui comprar 5. E agora eu preciso da super moeda. Mas como eu tenho muito dinheiro, é óbvio que eu vou comprar mais de um pack de super moeda, galera. Na real, eu vou gastar todo o meu dinheiro só comprando essas moedas. Ufa, galera, consegui comprar bastante. Eu comprei 3 packs dessa daqui e 4 packs da super moeda. Ah, agora eu vou gastar tudo comprando com o porquinho. Ah, eu tenho que desativar meu stand, senão eu vou derrotar ele. Pronto, desativei. E agora eu consigo tá comprando. Ah, eu consegui comprar 5. Nossa, agora da lendária eu vou conseguir comprar bastante. E ainda eu comprei 6 erradas, galera. Eu sou muito burro. Tá, mas não tem problema não. Vou guardar. Beleza, então eu consegui 12 lendárias e 5 raras. Eu vou abrir as raras primeiro. E eu vou ver o máximo de modos que eu vou conseguir pegar de Ragnarok. Espero que seja bastante. Ah, peguei um adão. Não precisava, mas peguei. Boa, peguei dois adão. Nossa, galera, agora é triste. Tá, vamos abrir as lendárias, vai. Eu posso ter mais sorte com as lendárias. Boa, já veio um aqui que é o Buda. E vamos ver se eu vou tá conseguindo pegar outro modo de Ragnarok. Ó, peguei um que eu já tenho. Mais um Buda e a última... Meu Deus, outro Buda. É, eu tô com azar. Mas já vamos evoluir esses modos aqui. Que no caso eu vou ter mais um que é o Buda. Pronto, evolui o Buda. E tem mais uma evolução? Não, não tem. Agora de 9 modos eu tenho 3. Bom, rapaziada, eu gastei todo o meu dinheiro. Agora eu tenho 19 dessas Lucky Blocks e 12 dessa daqui. E eu já vou começar a abrir pra ver se eu consigo pegar mais alguns modos. E boa, já peguei um. Cara, eu tô com sorte. Talvez eu consiga pegar todos os modos de Ragnarok necessários. Até porque dessa vez eu tô com bastante Lucky Block. Ó, peguei mais um. Tá vindo até que bastante, galera. Meu Deus, eu acho que vai dar certo. E tá acabando minhas Lucky Blocks. E eu acho que vai ficar faltando um ou dois modos. Deixa eu ver. Ó, preciso do Jack, do Hércules, do Zeus, do Hades e do Thor. Aqui comigo eu tenho o Jack, que é esse modo aqui. Tenho também Hades, que vai ser esse. E tenho o Zeus, que vai ser esse daqui. Então só vai ficar faltando dois modos, que vai ser o Hércules e o Thor. Bom, já vou evoluir esses modos que eu tenho aqui na minha mão. Nossa, o Jack é bem fácil de evoluir, galera. Pronto, consegui comprar oito. Ó, já consegui evoluir dois modos. Nossa, eu vou evoluir já o Zeus Bombado. E também já vou fazer esse daqui. E agora pra fazer o Zeus Adaman... Nossa, é uma energia muito cara, galera. Eu acho que essa energia eu já não consigo comprar. Tá, tô conseguindo comprar. Nossa, eu consigo. Ah, mentira. Já consegui fazer dois modos, galera. Agora só tá faltando o Hades. E o Hades se faz com essa. Ah, é uma antes, galera. Bom, se eu conseguir comprar aquela, eu vou tentar comprar essa. Vamos ver se vai dar certo. Ah, eu tô quase ficando pobre, mas deu. Beleza, consegui fazer acho que mais um modo. Boa, três modos a mais. Então eu vou colocar os meus modos aqui. Pronto. E agora só tá faltando o Hércules e o Thor. Mas como eu não tenho muito dinheiro, eu vou precisar caçar alguns bosses. Pra tá conseguindo mais dinheiro. Ó, aqui já tem um Kaneki. Eu vou derrotar o Kaneki bem fácil, eu acho que um tapa. Nossa, é, um tapa. Eu preciso encontrar alguns bosses mais fortes. Tipo esse Naruto que tá aqui na frente, ó. Ele já é um pouquinho mais forte. Mas mesmo assim ainda tá muito fraco. Mas eu vou derrotar todos os bosses mesmo. Beleza, galera. Consegui comprar mais algumas Lucky Blocks. E vou abrir pra ver se eu consigo alguma coisa. Meu Deus, já consegui aqui um modo forte. Nossa, galera. Vem um Thor. Vem um Thor. Boa, consegui pegar o Thor. Aí agora só tá faltando o Hércules. Por favor, só tem que vir só um Hércules. É. E eu não consegui o Hércules. Mas já vou evoluir o meu Thor. E eu preciso dessa energia aqui, a Multiversal. Tá, eu acho que eu consigo comprar algumas. No caso, eu vou precisar de oito. Tá, por favor, que eu consiga. Ah, eu consegui. Ela é bem baratinha. Beleza, já vou conseguir evoluir mais um modo então. E agora só vai tá faltando o Hércules. Ufa, finalmente, galera. Consegui pegar um Hércules. Tive que gastar todo o meu dinheiro, mas foi. E pra evoluir esse Hércules, eu preciso de energia Multiversal Ômega. Que no caso, eu já tenho quatro dela. Então, eu acho que eu só preciso comprar mais algumas. Boa, comprei mais quatro. Vou evoluir ele. E eu acho que ele não tem outra evolução. Eu acho que não tem. Deixa eu só conferir aqui. Será que eu vou conseguir fazer meu universo? Mano, se eu conseguir, eu vou ficar muito feliz, galera. Meu Deus, mentira. E galera, eu consigo. Eu consigo fazer o universo. E agora, pra fazer os meus modos, só tá faltando essa energia cósmica. Pra ter essa energia cósmica suficiente, eu vou precisar derrotar, no mínimo, duas verdades. Meu Deus, que trabalhão, cara. Já é difícil encontrar uma verdade. Agora, imagina encontrar duas. Só se eu ganhar na loteria, tiver uma sorte milagrosa ou sei lá. Mas eu vou ficar correndo aqui pelo mapa, derrotando todos os bosses que eu encontrar. Até eu achar uma verdade. Porque eu vou precisar achar uma verdade. Se eu não achar uma verdade, eu não vou estar conseguindo fazer esse meu modo. Então, o esquema vai ser derrotar todos os bosses, pra ter cada vez mais dinheiro. E derrotar, pelo menos, duas verdades. Meu Deus do céu, eu tô ferrado, galera. Tô simplesmente ferrado. Bom, galera. Eu achei a nossa primeira verdade. Já reequipei meu modo. E vamos lá. Eu tenho que derrotar ela rapidão. Meu Deus, deixa eu só colocar aqui meu stand, beleza? Tá, agora vamos. Agora, com a absorção do stand e a regeneração, acho que eu consigo derrotar essa verdade numa boa. Tá, a primeira verdade já vai ser derrotada. Boa. Já vou até usar o dinheiro. E com esse dinheiro, eu já vou comprar a energia. Galera, eu percebi agora que não compensa eu comprar direto. Perdi todo o meu dinheiro. Compensa mais eu comprar dessa daqui e transformar ela na última. Meu Deus, que burrice eu fiz, cara. Que burrice. Agora eu só vou ter mais trampo. Rapaziada, eu tô tão longe que eu nem sei mais onde eu tô, mas eu encontrei mais uma verdade. Bom, eu vou tentar derrotar essa verdade aqui mais rápido, até porque eu vou ter que derrotar três verdades. Só pelo fato de eu ter comprado a energia errada. Então eu vou ter que derrotar essa e mais uma. Cara, eu só me envolvi. Não, eu dropei, eu dropei. Meu Deus, calma aí. Tendo que pegar minha espada. Boa, peguei a espada. Como eu vinha falando, eu só me envolvo em furadas. Que isso? E prontinho, mais uma verdade derrotada. Agora eu vou ter que ir em busca da última. E prontinho, eu vou conseguir derrotar agora a última verdade que por algum motivo não me atacou e derrotei. Tá, agora eu vou usar todo esse dinheiro aqui que eu tô conseguindo pegar e vou comprar as energias. Eu vou comprando as energias a caminho de casa e vou ver o quanto eu vou conseguir evoluir. Bom, rapaziadinha, eu tô chegando aqui na minha casa e consegui comprar 58 dessas energias com todo esse Farms. Agora eu quero ver o quanto eu vou estar conseguindo fazer. Tá, eu consigo fazer 6. Eu acho que é o necessário. É o necessário, galera. É o necessário. Porque o modo que eu tava querendo fazer é o Caos, que me dá força 13 e 180 de vida. Ou seja, ele é só um pouquinho mais fraco do que o Rimuru. Mas agora eu tenho 2 modos de força 13. Mas o meu objetivo é um dia fazer essa fusão aqui. Agora vocês estão começando a entender o ponto que eu quero chegar. Até porque com esse modo, eu acho que eu dou um tapa em boss. Olha isso, cara. Foi um tapa no Tanjiro e eu acho que vai ser 2 do Naruto. Ó, 3 do Naruto. Cara, eu tô ficando surreal de forte. Tipo, um absurdo. No vídeo de hoje, meu objetivo é fazer um modo proibido. Mas pra eu estar conseguindo fazer esse modo, eu tenho que derrotar um inimigo. Então seja todos bem-vindos ao Animes Guerra. Vamos lá, rapaziada, que hoje eu tenho o objetivo de fazer algumas fusões proibidas. Eu tenho 2 modos aqui da minha mão muito poderosos. Que no caso é esse Caos, que me dá força 13 e vida 180. E também tenho o Rimuru, que me dá força 13 e vida 200. Mas e se eu falar pra vocês que esses modos podem ficar ainda mais fortes? No caso do Rimuru, eu posso fazer o Rimuru Dragão Verdadeiro com o Biakugan Dourado. E no caso do Caos, eu posso fazer o Caos com o Alphorone 100%. Porém, tem um problema. Eu não sou o dono do anime My Hero Academia. Até porque o Goten veio aqui na minha casa quando eu tava desequipado, me derrotou e roubou esse anime. Então eu vou fazer a fusão do Rimuru e vou em busca do Goten pra derrotar ele e pegar o My Hero de volta. Mas pra isso, eu tenho que evoluir esse modo aqui. Até porque tá todo mundo ficando bem forte já. Bom, descendo aqui, eu sei que eu tenho alguns Biakugans. No caso, esse Biakugan selado. E já tem o Otsutsuki. Vai agilizar meu processo. Eu tenho que transformar esse Biakugan em um Biakugan Dourado. Que falta só essa energia aqui. Eu acho que eu já tenho ela. Deixa eu ver. Bom, se eu não me engano, é uma dessas duas. Pegando essas energias, eu transformo aqui. Pego essa energia aqui. Compro mais algumas. Prontinho. Tiro o meu modo. E agora é só evoluir ele. E meu Deus, o nosso primeiro objetivo foi concluído. Agora tem o Rimuru com o Biakugan Dourado. Que modo lindo. Meu Deus, olha isso. Que me dá força 14, 220 de vida, 7 de pulo, defesa 4. Cara, tô ficando um absurdo de forte. E eu vou aproveitar que eu tenho bastante dinheiro. E vou atrás de algum porquinho. Até porque eu vou comprar uma armadura com esse porquinho. Eu não tenho nenhuma armadura, né? Minha armadura quebrou. Que isso? É boss novo? Baje? Que da hora, cara. É novo? Derrotei ele. Tá, agora eu só preciso encontrar o porquinho que era de terno. E eu já encontrei ele. Olha ele aqui, ó. E aí, porquinho, me vende aí, por favor, a armadura, cara. Valeu. Vou até comprar duas. Boa. E espero que venha uma armadura bem legal. Beleza, já peguei uma armadura boa. E já peguei outra. Eu acho que eu vou usar essa daqui que é de Tokyo Ghoul, né? É um anime que eu gosto muito. E agora eu já tô 100% preparado. Pra ir de encontro com o Goten. Eu só vou dar uma guardadinha antes aqui do meu inventário. Mas, antes de ir atrás do Goten, eu vou mostrar os escritos que vão estar aparecendo no cantinho dos escritos de hoje. E, no caso, tem bastante. E o primeiro escrito que vai aparecer no cantinho dos escritos é o Guilherme Chagas. Que fez esse desenho muito da hora, deusando o modo da verdade. Então, muito obrigado, Guilherme, pelo seu desenho, que ficou sensacional. E o segundo escrito que vai estar aparecendo aqui hoje é o Leonardo Nogueira. Que fez esse desenho sensacional de eu derrotando o Alexei. Que, cara, eu gostei muito desse desenho. É sério, ficou bem realista. Até porque eu sempre derroto ele. E o último escrito que vai estar aparecendo hoje é o Wesley Silva. Que fez um desenho do nosso torneio de PVP. E eu acho que tem alguém aqui. Como assim? Calma aí, deixa eu reequipar meu modo. E lembrando, tá, galera? Caso vocês queiram aparecer no cantinho dos escritos. Basta você me seguir no Instagram, que tá aparecendo aí na tela. E mandar o seu desenho. Tá, deixa eu só reequipar meu stand, porque eu tô vendo alguém aqui, cara. Tá, eu juro que eu vi alguém aqui e... Oxi! Ô, amigo Avotei, o que você tá fazendo por aqui? Cara, eu percebi que a minha casa tá destruída e você é o principal suspeito junto com o Droidek. Eu? Por que eu seria suspeito? Porque sua casa tá intacta e a do Alexei tá destruída. Então, ou é você ou é o Droidek que fez isso. E eu vim aqui já pra te desafiar uma batalha. Ah, eu aceito, então. Você quer vir batalhar mesmo? Exatamente. Valendo o modo e tudo mais, cara. Ah, fechou, então. Valendo o modo e tudo mais? Só cuidar com esse creeper aí que vai explodir sua casa. Ai, meu... Nossa, você foi bem gentil, mano. Quer ir um pouco longe, então, da minha casa? Quer ir... Ah, na arena, na arena. Vamos na arena, vamos na arena, porque aqui é melhor pra ter uma batalha. Ô, antes de tudo, vamos só esperar, então, ficar de dia pra nós lutar? Bora, bora. Ô, Gotei, tá ficando de dia. Você não quer reequipar o seu modo, então, pra gente tirar um PVP? Cara, vamos reequipar tudo, mas, olha, eu vou dar um aviso aqui que a melhor coisa pra gente fazer é lutar na mão, porque os stands atualizaram, não tão tão fortes que nem antes. É verdade. E essa luta não vai durar nada se a gente não fizer isso, cara. Nossa, é verdade. Teve atualização do mod, então vamos? Vambora, vambora. Então vai. Ai, Gotei. Eu acho que eu vou... Docei, mano. Você joga muito bem, Gotei. Ah, não. Você também joga bem, cara. Mas eu não tô conseguindo te acertar de jeito nenhum. Nossa, acertou, acertou. Mas essa moda é muito forte, cara. Isso é bom, mas eu achava que os stands eram mais fortes, cara. Não tô tão fortes, eu também não consigo ver minha vida. E tô bem perdido nisso aqui, cara. Eu também tô. Teve um update, né, mano? Ai, caraca. Boa, 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 boa. Nossa. Goteizão, eu quero pegar uma hero de volta, Goteizão. Eu quero muito pegar uma hero. Tá precisando de ajuda aí, Crazy? Opa, eu tô precisando, Drói. Tô precisando. Vamos, vamos, Drói. Vamos acabar com esse cara. O que é isso? É dois contra um, isso aqui é mais justo do que eu pensava, hein, cara. Não é injusto não, é parceria. Não, 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 não. O que é isso? Os caras fizeram dois contra um, fizeram um complôzinho comigo, em dois stands ainda. Então, vamos focar no Drói. O que é isso? Não, não vou deixar, não vou deixar. O Drói, deixa ele fugir, não, deixa ele fugir, não. Vamos, 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 vamos. Pega, pega, eu peguei, ele tá parado. Mano, eu não vou, eu não vou perder tempo. Ele pegou a espada. O primeiro já foi, o primeiro já foi. Nossa, demorou então, vou tensão. Calma aí, Drói, eu vou te vingar, eu vou vingar o Drói. Me vinga, pelo amor de Deus. Isso é a maior sacanagem que tem, cara. Sacanagem é você e o Alexei fazendo complô todos os dias, cara. É verdade. O que é isso, mas eu não tenho o menor complô com o Alexei, eu nunca me conversei com ele. Lógico que tem, cara. Tanto que no torneio vocês se juntaram pra me eliminar. Nossa, o Crazy tá indo aí. Boa, Crazy. Ah, dois contra um, fica fácil, né, rapaziada? O que é isso? Pô, Gotei, você se juntou com o Alexei e eu me juntei com o Dróideck. O que é que eu juntei com o Alexei? Você que porcaria de dimensão é essa? Jogo sozinho desde o primeiro dia aqui e os caras tão me acusando de coisa, cara. Nada disso não, cara. Muito obrigado. Só jogo sozinho, nem sei do que vocês tão falando de parceria com o Alexei, mas a partir de agora eu vou ter que começar, pelo jeito. Muito obrigado, porque agora My Hero é meu e do Dróideck, tá? Ah, mas aí que tá, eu preciso do My Hero de alguma forma, cara. E como a gente fazer um acordo aqui, não? Cara, um acordo? E aí, Drói, o que você acha? Bom, esse bug aqui é seu, né, não? É, então, é do Shumatsu, então eu acho que agora é dele, né, aí, Shumatsu. Vamos fazer o seguinte, ó, ó, você fica com o Shumatsu ainda, mas eu uso o My Hero. E vamos fazer assim, então, eu também preciso usar o My Hero, então vamos... Precisa. O pior que eu preciso, quer liberar pra mim, não? Justo? O My Hero, sim, e eu fico com o... O Shumatsu também. O Shumatsu. Não, ou você pode escolher, vai vir fusões novas, eu posso tirar uma dica do que vai vir? Então, cara, vai ter muita coisa relacionada ao One Piece, com também Jujutsu, pode ser uma boa. Também tem Narutinho, tá ligado? Deixa eu pegar esse modo aqui, eles tão brigando aqui. Bom, olha só, vocês têm aí qual anime que vocês podem falar assim, mano? Eu tenho esse anime aqui e tal, porque já quando eu derrotei um, era mais justo pegar um anime da hora, tipo... O Naruto tem Barion? Vai ter. Vai ter? Não, isso ainda não tem, é um perigo. Tá, ai, cara. Bom, vou fazer o seguinte, eu vou manter o meu... Eu prefiro ficar cada um com... Cada dois com... Faz o seguinte, dois, três, tem o My Hero, então. Pode ser, então, você pode ser? Não, pra você também não sair do nada, então, como eu sei que vai vir coisas importantes, você pode ficar com o Gojo. Os olhos de Gojo, então, pode ser assim. Ó, é importante, hein, é bom. Fechou, então, fechou, perfeito, perfeito. Combinado? Combinado, tá combinado, então. Esse é o foco. Cara, eu não sabia que podia fazer dupla, mas agora que eu sei... Vai, agora que eu sei... Agora que eu sei... Agora que eu sei... Na nossa frente aqui, na nossa casa dos ameaçando, mano, acho que deu só a hora, cara. Ô, Droid. Oi, 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 oi. Sabe por que eu queria My Hero? Por quê? Porque Nanatsu tá nas minhas mãos. Então, ou seja, é nosso. O que você acha de fazer Alphorone com Caos, que vai ser, tipo, os dois maiores vilões, tá ligado? É sério isso? Aham, o modo vai dar mais de força 14, eu tenho certeza. Nossa senhora, bora? Você tem os itens aí já pra fazer? Cara, pior que eu não tenho, eu vou ter que ir atrás agora. Mas não tem problema. Pelo menos agora a gente tá habilitado a poder fazer, né? Aham, ah, e eu nem te mostrei, tá? O nosso castelo tá ali, ó, tô quase terminando tudo, ó. Pois é, eu tava mostrando aqui, cara, que tá bem irado mesmo, tá bem grande, na realidade. Então, é que eu não acabei, mas ali depois vai ter as bandeiras com o seu rosto também, tá ligado? Mentira, você vai fazer o meu rosto também? Eu vou fazer a bandeira com o seu rosto. Ô, louco, mano, que da hora, véi. Então, é isso, Droid. Eu vou ter que dar uma saída agora pra fazer esse modo. Então, mano, eu recomendo muito você fazer o Caos com Alphorone, beleza? Perfeito, perfeito. Vou ir atrás desse modo aí futuramente, daí depois eu mostro pra você se eu fiz ou não, beleza? Demorou, valeu, Droid. Valeu, obrigado. Muito obrigado pela ajuda, mano, é nóis. Entendi, né? Valeu. É nóis. Aí, rapaziada, com a ajuda do Droid é que eu consegui derrotar o Goten, mas eu acho que eu derrotaria ele sozinho também, eu acho, não sei, mas enfim. E se eu não me engano... Nossa, mas olha a minha casa aqui, que isso? Eu vou tentar construir aqui minha casa, cara, olha isso que o Creeper fez. Aí, não ficou tão feio desse jeito, não. Mas se eu não me engano, se eu descer aqui, no meu baú, tem um ícone, e esse ícone aqui é o Alphorone. Então, eu vou pegar ele. Aí, Alphorone, 25%. Tá, e aqui nesse meu baú, agora eu vou guardar os modos, que tem muito modo, muita fusão, tem muita... Olha, tem até o Star Platinum. Tá, eu vou ficar, então, deixando os modos aqui bem guardados, que esses modos vão ser bem importantes. Aqui também tem um dinheiro, que eu vou guardar todo esse dinheiro, mano. Eu tô com muito item. E energia. É, galera, eu tô muito bem de item. Agora eu posso sair da minha casa e fazer meu modo. Olha que coisa boa. Bom, é bom eu ir um pouquinho mais pra longe, né? Porque talvez minha casa seja visada agora, já que eu acabei de derrotar o Goten junto com o Droid. Então, eu vou fazer tudo aqui nessa vila. Pra fazer o Alphorone 50, eu preciso dessa energia aqui, 4. Bom, eu vou ver se eu tenho dinheiro pra comprar energia 4, galera. Ó, vamos ver. É, e eu acho que eu tô sem dinheiro, eu não tô conseguindo comprar. Puts, galera. Eu vou ter que derrotar mais boss na real, não, né? Eu não preciso derrotar o boss em si. Porque esse daqui já vai dropar energia 4. É só eu ficar derrotando esses mobs aqui, ó. Eu já pego energia 4. Então, agora eu vou em busca de mobs que dê energia 4. Se eu não me engano, um elfo dropa muito. E o elfo é um mob bem comum, então eu consigo encontrar ele bem rápido. Aqui na frente tem alguns elfos, galera. Boa, bom que os elfos, como eu falei, é mob comum. Vamos ver. Energia 4. Eu acho que eles estão dropando energia 3, galera. Meu Deus, então qual dropa energia 4? Ah, mas se pá, eu só evoluí, né? Peguei! Descobri! É o azul! É esse daqui, ó. Energia 4, ó. Boa! Passo mais uma crafting table. Evoluo meu alforon. Agora faço 75% e vamos ver pra fazer o 100%. Alforon de 100%. Ó, só energia 5. Acho que eu consigo fazer duas energias 5. Não, não consigo. Mas se eu derrotar só mais um bicho azul, eu consigo. Bom, vou em busca de derrotar ele. Caramba, já vou conseguir fazer, galera. Meu Deus, tô feliz. Vamos ver. Dropa. Qual a energia ele dropou? 5 direto. Ah, GG, galera. Vamos derrotar aqui mais um e já era. Agora é só eu vir aqui na minha crafting table. E eu acho que eu perdi a minha crafting table. Meu Deus, cadê a minha crafting table, cara? Nossa, eu sou muito burro. É, galera. Eu realmente perdi a minha crafting table, cara. Perdi muito ela. Eu vou ter que fazer outra, infelizmente, porque eu sou muito burro. E vamos ver aqui se eu vou conseguir evoluir. E boa! Alforon de 100%. E agora, pra fazer a minha fusão, eu preciso só dessa energia, que infelizmente eu só tenho 3. Deixa eu ver como faz essa energia, mas eu acho que eu não consigo, não. É, essa energia se faz com essa colorida. Aí eu não consigo, galera. Hum, eu não consigo. Eu vou precisar derrotar uma verdade pra tá conseguindo fazer esse modo. Nossa, que trabalhão, galera. Eu vou ter que ir atrás de uma verdade ou de um Goku. Um não, né? Alguns Goku. Por enquanto que eu vou procurar a verdade, eu vou derrotando todos os outros bosses que eu encontro. Tipo esse Naruto aqui também. Talvez possa ser útil pra mim. Oxi, tem um buraco aqui. Que isso? É uma base? Oxi, que isso? É uma base? Será que tem alguma coisa pra roubar? Nossa, tem muito modo, galera. Tem modo que tem aqui. Aqui também não tem nada de muito importante, mas tem umas energias que eu não vou usar. Será que tem a energia que eu preciso? Acho que não, galera. Meu Deus. Achei uma base secreta. Do nada, galera. Ah, mas não tem nada que eu posso tá pegando aí agora. Como eu vou sair dessa base? Será que você sai por baixo? Vixe, eu não sei como eu vou sair. Não, galera. Eu acho que eu vou tentar sair de uma forma escondida. Pra ninguém saber que eu descobri essa base. Nossa, eu descobri ela sem querer ainda, galera. Deixa eu tampar aqui. Vou tampar aqui. E agora eu vou subir, sair fora. Ninguém nunca nem soube que eu estive aqui, galera. Só isso. Vou embora mesmo. E olha ele aqui que eu encontrei aqui na frente, rapaziada. A verdade. Ô, ruim que eu não consigo ver minha vida. Esse é o problema. Eu não consigo ver minha vida. Putz. Calma aí. Eu vou ter que fazer algo pra lutar contra essa verdade, então. Tá, reequipei meu modo. Subo em dois por dois. E agora eu fico batendo aqui na verdade. Como eu não consigo ver minha vida, é meio arriscado, né? Eu ficar lutando contra a verdade. Mas desse jeito aqui tá de boa. Prontinho. Derrotei a verdade. Agora eu pego o dinheiro e só comprar as energias. Prontinho. Comprei a última. O meu modo proibido. Prontinho, rapaziada. Estou voltando para a minha vila. Agora vai ser só fazer os meus modos. Que no caso é o caos com o Alphorone. Meu Deus, eu tô muito ansioso. Vamos ver a força desse modo. E toma. Força 14, vida 230. Uh, ele é bom, hein? Qual será a melhor? Esse daqui é 230? Vamos ver esse. 220. É mais forte do que o Rimuru Kubiakugan dourado. Nossa senhora. Eu vou até ficar usando ele, então. E vou descer aqui pra guardar minhas energias que sobrou. Oxi, tá tudo destruído. Presente do Goten. Ah, mentira. Ah, só pode ser piada, galera. Só pode ser piada. Nossa, ele destruiu todos os meus baús, cara. Ele destruiu todos os meus baús. Ah, mano. Na moralzinha, galera. Será que ele pegou meus modos? Nossa, ele pegou as fusões. Ele pegou as fusões. Ele pegou as energias. Pegou o dinheiro. Pegou a energia. Pegou tudo. É, galera. A gente vai precisar mudar de base, então. Mas eu consegui fazer essa fusão proibida de caos com o Alphorone. Então bora lá, rapaziada. Porque hoje eu vou estar fazendo um modo celestial. Sim, galera. Eu vou fazer um modo de um deus. O modo que eu quero estar fazendo hoje é esse anos. Porque eu vou juntar com o meu rimo no dragão verdadeiro. Porque desse jeito eu vou ter uma das fusões mais fortes de todas. E esse modo é muito difícil de se fazer. Porque eu vou precisar de um universo de solo leveling. E um universo de team. É aqui que vai ser um pouco complicado. Porque se eu não me engano eu só tenho dois modos desse. E no solo leveling eu acho que eu tenho um de um bem fraquinho. Mas antes de tudo eu vou entrar aqui na minha base, né? Que foi destruída. Mas eu dei aquela consertada. E já vou pegar as coisas que eu preciso. Bom, se eu não me engano. É, óbvio que tudo foi roubado, né, galera? Meu dinheiro tá bem escasso agora. A única coisa que eu tenho são esses modos que tá aqui. E hoje eu vou pegar e vou guardar esse que eu vou usar. E também vou pegar esses dois aqui. Porque eu vou usar eles. Ah, e também meu de um. Eu vou usar esses quatro. E o resto não tem mais nada, né? Até porque meu amigo até veio aqui, destruiu tudo. E deixou simplesmente essa plaquinha aqui. Mas tá de boa. Porque depois que eu fazer esse modo celestial. Eu vou ficar muito incrível de forte. Muito mesmo. Então bora lá que eu preciso ganhar um pouquinho a mais de dinheiro. Então eu vou ter que sair derrotando todos os mobs aqui, ó. Só pra pegar dinheiro. E eu vou aproveitar e vou guardar dentro da minha casa esses modos aqui, ó. Eu acho que na minha casa ninguém vai roubar. Porque todo mundo sabe que eu tenho uma base. Então provavelmente alguém vai achar que eu tô deixando meus modos na base. Mas beleza, tá tudo aqui guardado. Agora eu só tenho que lembrar qual mob dropa a moeda acumulada e a moeda normal. Esse aqui dropa azul, então não serve. Vamos ver esse aqui. Acho que esse aqui vai dropar acumulada. Ah, é azul de novo. Tá, com certeza o cara aqui dropa uma moeda normal. Boa, ele dropa acumulada. O macaco inteligente também dropa acumulada, ó. Se liga. Boa. E o elfo também. E eu já acabei de descobrir também o mob que dropa normal. Então eu já vou começar a pegar todo tipo de moeda, cara. Rapaziada, eu acho que eu já tô até com moeda suficiente. Agora eu preciso vir aqui falar com esse vendedor que tá na frente. E preciso comprar alguns TP. No caso eu vou precisar de 8 TP 10. E acabou meu dinheiro, galera. Só consegui comprar 6. Tá, mas eu vou aproveitar e vou comprar tudo esse daqui. Boa. Cara, preciso de mais moeda, cara. Por favor, me dê moeda. Boa, ele dá também. Cara, eu tô começando a descobrir alguns mob que dão essa moeda normal. Vai ser mais fácil pra farmar. Agora eu consigo comprar mais duas. Boa. E mais uma dessa daqui? Não, não vou conseguir. Mas com essas daqui eu já consegui evoluir meu primeiro modo. Então eu vou voltar lá pra minha casa só pra tá conseguindo evoluir esses meus modos. Eu acho que isso daqui é o suficiente pra fazer duas evoluções ou três. Tá, vamos ver. Vou ter que vir aqui. Ai, galera. É TP 5, cara. Eu comprei a mais. Nossa, eu fui muito burro, cara. Tá, eu vou aproveitar pra pegar mais moeda e já comprar aqui. Vou comprar todos esses TP 5. Boa. Eu só preciso pegar um pouquinho mais de moeda normal. Então eu vou sair derrotando todos esses lobinhos que eu vi pela frente. Até porque são esses lobinhos que tá dropando a moeda normal. Talvez o Tanjiro drope também. Vamos ver. É, o Tanjiro dropa também. Nossa, esses bosses tudo dropam. E tem um monte por aqui. Então vai ser bem fácil eu conseguir pegar. Prontinho. Agora é só vir aqui e evoluir o meu modo. Eu já consigo fazer o 15. Passo 20 aqui também. O 25. E pra fazer o 30 e mais desses TP. Nossa, rapaziada. Dá um monte desse TP. Eu vou precisar de muito dinheiro. Nossa, isso daqui vai dar um trabalhão, galera. Como eu precisava de ter o modo 100% pra tá conseguindo fazer o meu modo Celestial, eu comecei a farmar muito. E derrotar muitos mobs fracos pra conseguir muita moeda. Bom, rapaziada. Consegui derrotar bastante mobs e agora eu vou ver o quanto que eu consigo evoluir o meu modo. Até porque ele tá no 25. E ele tem que chegar até o 100. E o que esses doidos tão fazendo por aqui, hein? E a partir de agora, todos nós vamos ter menos de um dia pra se preparar. Porque a batalha tá chegando pra decidir quem vai ser o mais forte de todos, hein? Olha, eu não sei vocês, mas eu vou fazer de tudo pra ganhar essa batalha. Cara, eu vou ganhar até porque vocês sabem que, bom, quem ganhar esse torneio vai ganhar o deus de todos os animes, né? Obviamente. E quem ganhar esse poder, esse modo, é o mais forte de todos, sem dúvida. Ou seja, eu. Eu não passei 100 dias aqui à toa, né, tropa? Eu também não. Ou o Gotei, né? Que o Gotei nem tá aqui, pra ser sincero. Mano, sabe o que eu vou fazer então, galera? Eu já vou até reequipar o meu modo aqui pra vocês, né? Porque eu já tô falando que eu vou fazer um modo muito forte pra derrotar vocês dois. Eu achei que ele ia botar fogo no chão, rapaz. Tava até esperando. Eu achei que ele ia colocar fogo em mim, velho. Aí, ó. Tá aí o fogo no chão. E você também, Troi. Só porque você pediu. Você já vai ficar mais forte. É nóis, é nóis. Bom, rapaziada. Os caras vêm falar que tá chegando o dia do torneio final. E sim, eu já tava fazendo anos pro torneio final. E agora só confirmou que eu vou ter que fazer muito rápido isso. Meu Deus, tô começando a ficar nervoso. Vamos ver quantas evoluções eu consigo fazer. Ó, 30, 35, nossa, 40, 45, 50. Mentira, que eu só consegui evoluir até os 50, galera. Nossa, é tudo TP5. Galera, eu comprei o TP10 muito à toa. Ah, já vou aproveitar e vou deixar esse modo no máximo. Eu vou ter que usar ele também, né? Então já vamos fazer isso aqui. E pra fazer o V3, falta duas dessa energia. Eu acho que eu não consigo fazer essa energia. Consigo, fiz duas. E agora é só fazer isso aqui, ó. Pronto. Nossa. E também tem aqui. É novo, o herói do escuro também. Cara, eu vou tentar fazer os dois. Fiz um. Ai, só que eu tava pra fazer um, cara. Vamos ver, é uma armadura? Eu acho que isso aqui vai ser uma armadura, galera. Oh, é uma armadura. Que isso? Bom, então eu já tô com uma armadura bem forte. Na real, eu ia derrotar mais bichos. Mas ao invés de derrotar os bichos, eu posso comprar aqui. Então eu vou sair comprando essas moedas tudo aqui, galera. Até porque eu já tenho algumas no inventário. Então eu só vou sair comprando mesmo. É isso, galera. Meu Deus, como eu tô com muito dinheiro e derrotei muito boss, eu posso ficar comprando. Rapaziada, consegui comprar quase três packs de moedas. Agora vai só vir aqui com o porco e comprar tudo dessas moedas aqui. Meu Deus, o porquinho já tá ficando pobre. Tá me vendendo tudo. Na real, não é pobre, né? Se ele tá me vendendo, ele tá ficando rico. Eu acho que eu sou meio burro mesmo. Nossa, olha o tanto de cartagem procurada dos mobs que eu derrotei. Meu Deus. Tá, eu preciso procurar outro porquinho porque aquele ali já era, fi. Já acabou tudo. Mas ainda bem que eu encontrei outro porquinho por aqui. Vamos lá, por favor. Me venda tudo, cara. Eu vou precisar de muito desse. É, tô conseguindo comprar bastante. Vamos vir aqui e vamos comprar mais. E agora eu tô com um total de 43 TP5. Cara, eu não sei se isso vai ser necessário, mas eu temo que não. Porém, eu vou continuar evoluindo e ver até onde eu consigo chegar. Ó, 55, 60. Cheguei no 70, rapaziada. E 75. Galera, eu consegui evoluir só pro 75, mas falta só dois. Pra eu tá deixando ele no 100%. Porque o resto eu vou usar o TP que eu já tenho. Ai, lá vai. Mais uma vez. O triste Crazy Meme Set farmar. Meu Deus, não aguento mais. Vamos lá agora que chegou a hora de eu comprar com um porquinho. Dessa vez eu demorei mais e farmei mais moeda. Eu vou aproveitar e vou pegar mais uma aqui. E eu vou comprar tudo com um porco aqui de TP. Meu Deus, eu subi no cavalo, cara. Vamos lá, comprar essas coisas aqui. TP5. Quanto eu já tô? Com 10. E porquinho, não acaba agora, cara. Eu comprei poucos ainda. Boa, tô com 19. Cara, preciso comprar só mais alguns. Ah, por enquanto eu vou craftando. Então fica aqui, porquinho. Vamos começar a craftar, então. Já posso passar ali por 80. E do 80 por 85. E agora só falta fazer os últimos. Deixei aqui meu modo no 95. No 100%. Agora eu vou fazer o Monarca V1. E só falta o último modo. Que no caso é esse Monarca completo e falta só um TP. Nossa, eu vou lá comprar agora. Vamos vir aqui e... Boa. Comprar meu TP100. Aê, perfeito, galera. Vou conseguir fazer o meu modo do Jin Yu. E pronto, meu primeiro modo está feito. E esse meu modo tem força 8. Ah, é um modo bem interessante e bonito. Gostei. Agora eu preciso fazer o Siliverso aqui, que eu já tenho um modo. E eu acho que esses dois devem ter lá na minha casa. Ou pelo menos um. Bom, então eu vou lá voltar pra minha casa e vou ver se eu consigo encontrar algum desses modos. Tenho quase certeza que eu tenho um ou dois. Só pra ter certeza, né? Eu vou entrar aqui na minha casa porque eu sei que eu tenho um desses modos. É sério. Vamos ver aqui. Nossa, roubaram? Ah, tá aqui. Esse modo aqui evolui. Que susto, cara. Achei que tinha me roubado. E agora chegou a hora de evoluir. Só mais um? Mentira. Galera, eu já tenho dois modos. Só tá faltando esse RANDEM final. Será que eu tenho esse RAM, alguma coisa, mano? Ah, ele se faz com RAM nenhum. Se eu não me engano, esse daqui é modo inicial, que eu consegui Lucky Block. É isso aí mesmo, galera. Eu ganho esse modo Lucky Block rara. Mas será que eu tenho aqui embaixo? Eu acho que vai ser bem difícil, mano. Mas não custa tentar. É, eu acho que eu não vou ter esse RAM, alguma coisa, galera. Meu Deus. Então eu vou ter que sair pra comprar Lucky Block rara, mano. Ah, eu não aguento mais. Aqui, eu precisava de uma informação. Agora que a gente tá em paz momentânea, né? Ah, depende. Qual informação? Mano, eu precisava saber como que consegue o Cosmic Garou. Porque eu vi que não tem como craftar ele. Nossa, o Cosmic Garou, cara. É, ué. Mano, o Cosmic Garou, ele vem em Lucky Block lendária. Só que ele é muito, muito, muito raro. Ah, tanto que nem aparece aqui na loja que ele vem na Lucky Block, né? É, porque a chance dele é bem baixa. E ele é um modo novo também. Então, na Lucky Block lendária, a mais cara de todas. É, a mais cara de todas. Vai vir o Cosmic Garou. Mas a chance é baixa. Mas você é surtudo. Eu acho que você consegue. Ah, eu vou tentar. Obrigado pela informação, inimigo. É, é, nóis. Que cara esquisito, galera. Mas antes de eu abrir mais Lucky Blocks, falando em Lucky Block, né? Eu vou mostrar os inscritos que vai estar aparecendo no cantinho dos inscritos de hoje. E o primeiro inscrito que vai estar aparecendo no nosso cantinho dos inscritos é o Bernardo Rabelo, de apenas 6 anos. Cara, ele é bem novinho. Eu acho que é o inscrito mais novo que me mandou um desenho. Ele me mandou esse desenho muito legal pro Animes Guerra. E eu gostei muito. Então, muito obrigado, Bernardo, pelo seu desenho. De verdade mesmo, maninho, você é um fofo. E o próximo inscrito é o Guilherme Kandia. Que também fez esse desenho por guerra. Que é eu usando um kit de saiadinho muito lindo. E ele fez o padrão Minecraft, cara. Isso deixou o desenho duas vezes mais bonito. E ficou muito parecido com a minha skin. Então, muito obrigado, Guilherme. Eu amei muito o seu desenho do fundo do meu coração. E caso vocês queiram estar aparecendo aqui no cantinho dos inscritos, é bem simples. Basta vocês deixar o like nesse vídeo e me seguir lá no meu Instagram e você manda o desenho pra mim. Meu Instagram tá aparecendo aí na tela. É só você mandar o desenho que eu vou estar colocando o seu desenho no cantinho dos inscritos. E o nosso cantinho dos inscritos tá começando a ficar bem recheado com vários nomes. Então, muito obrigado a todo mundo que me mandou o desenho. Cara, eu acho que eu acabei de descobrir uma base. Tá, eu vou explorar essa base aqui que tá bem bonita, bem grande. Troidec? Pera, 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 pera. O quê? O quê? Você tem uma base e eu não sabia. Onde? E aí? Como que você entrou aqui? Como que você me... Ah, lógico, dá pra ver o link. Não, não. Eu vi você entrando aqui mesmo. Tipo, eu vi você entrando num buraco. Aham. Ah, não acredito. Mas enfim, aqui é uma base secreta, né? Porque eu fiquei com medo de eles fazerem a vingança. Lembra que a gente destruiu a casa deles, então? Ele teve essa vingança, você sabia? Já teve? A minha base foi literalmente pro céu, cara. Nossa senhora, eu não vi, velho. Roubaram todo meu dinheiro, mano. Aí tem estudo, levaram tudo. Caraca, mano. Aí é complicado, tem que tomar o máximo de cuidado possível. Mas e aí? O que você veio fazer aqui, basicamente? Cara, eu vim te ajudar. E você também vim ajudar. Vamos fazer um combinado? Pode ser, pode ser. Que combinado seria? Ó, vamos fazer assim. Eu vou abrir muita Lucky Block. Tem um modo mais raro da Lucky Block, que é o Saitama. E o Saitama, você, tipo, pega o Saitama pra fazer o modo protagonista. Provavelmente você vai fazer ele, certo? Hum, entendi. Aham. Então, tipo, se você me arrumar um modo chamado Handwing, eu te arrumo o Saitama. Deixa eu ver aqui no meu baú pra ver se eu tenho. Tenho Mirayô. Mano, eu preciso olhar também, porque eu sou curioso, beleza? Ah, olha aí, pode olhar. Cara, é o bom que eu te ajudo. Pior que eu não tenho. Pera aí, tem um item aqui. Tem um item? Tá, ele... Ah, tem esse aqui? É, um olho marrom, ele mesmo. Mentira, tava no meu inventário. Mano, você me arruma, eu te arrumo o Saitama depois, pode ser? Pode ser, então, pode ser. Opa, valeu, Troy. Muito obrigado. Vou dar um tapinha da paz. Tá com modo, né? Ah, beleza, eu tô com modo, tô com modo. Então, tá, tapinha da paz. Fechou, tamo junto, mano. Ó, amanhã eu venho com o seu Saitama. Fechou, fechou. Vou esperar, hein? Não, demorou, pode vir cobrar. Valeu, Troy. Cara, o Droidack é muito incrível. Eu não precisei abrir meus Luck Blocks, porque ele simplesmente tinha um modo. Ele já adiantou muito do meu lado. Agora vai ser só evoluir o meu modo. Que, no caso, eu preciso de essa energia aqui. E eu consigo fazer quatro dela. É, eu só não vou conseguir fazer mais, galera. Mas é só eu derrotar alguns bosses. Derrotando alguns bosses, eu pego dinheiro e compro. Então, eu só preciso achar algum boss forte. Até porque não é tão caro. Custa apenas 100 mil. E eu preciso de quatro. Então, eu vou precisar de 400 mil. Se eu derrotar um Goku, já serve. Ou dois Naruto. E, no caso, aqui, eu achei um Jin Yu, cara. Ah, não, é um Asta? Meu Deus, vamos ver quanto o Asta dropa. Tá, 250 mil. Só mais um Asta, galera. Com mais um Asta, eu consigo. Tá, vamos ver aí o Naruto. Perfeito, perfeito. Se eu derrotar um Naruto, eu já consigo, galera. O Naruto dá muito dinheiro. Aê, 500 mil. Tá, é só eu sair comprando. Eu preciso comprar cinco. E prontinho, foi a última. Agora, eu vou pegar aqui minha energia. E vou voltar a fazer o crafting. Agora, eu acho que eu consigo evoluir o meu modo. Não, acho não. Tenho certeza e prontinho, galera. Só falta eu fazer esse universo Jin, que faltam essas energias. E o universo Solo Leveling. Mas, pra eu estar conseguindo essas energias, eu tenho que derrotar duas verdades. Que é um pouquinho difícil. Mas, como a gente já tá próximo do dia 100, as verdades vão nascer mais rápido, ó. Como vocês podem estar vendo, tá nascendo muito boss, ó. Que nem o Draken, ele é boss, ó. Então, tá nascendo muito boss pelo fato de estar próximo do dia 100. Então, isso vai facilitar um pouquinho o meu trabalho e o meu lado. Pra estar achando duas verdades. Que é o boss mais forte e o mais raro desse mod. Mas, eu vou conseguir achar uma boa. Enquanto eu estou procurando a verdade, fiquem com esse áudio maravilhoso demonstrando todas as minhas habilidades na cantoria. Tá, galera. Eu parei. É sério. Ah, galera. Mentira que eu já achei. Tá, só não consigo ver minha vida. Então, eu vou ter que fazer um esqueminha aqui, né. Pra verdade não me derrotar. Primeiro eu ativo meu stand e agora eu reequipo meu modo. E vou ficar batendo aqui na verdade. Meu Deus, ela me acertou como? Tá, eu não sei como ela me acertou, mas eu vou ficar batendo aqui nela. E olha o dano que eu tiro da verdade, cara. É muito dano. É literalmente muito dano. Mas eu vou ter que derrotar não só uma. Eu vou ter que derrotar duas verdades, cara. Isso aqui vai ser um trabalhão, né, mano. Prontinho. Derrotei a primeira e vou pegar o dinheiro. Valeu. E agora eu tô muito rico e só falta achar a segunda. Pra tá comprando todas as minhas energias. E prontinho, rapaziada. Eu vou tá conseguindo derrotar a segunda verdade e boa. Agora eu só vou arrumar meu invi aqui, né, que tá muito bagunçado. E realmente tá muito bagunçado. E agora eu vou comprar essas energias aqui. Eu vou conseguir comprar o total de 18. Bom, vou sair comprando até chegar o caminho da minha casa. Eu acho que com 18 é o suficiente pra eu tá fazendo esses dois universos. E talvez até o meu modo, né. Rapaziada, demorou, mas eu voltei. Porque eu não precisava comprar 37. Eu parei pra fazer as contas e eu precisava comprar 54. Então eu tive que derrotar mais algumas verdades. Mentira, não foi mais algumas, né. Foi só mais duas. Isso demorou mais de uma hora aqui no servidor. Cara, muito tempo farmando. Eu tenho o total de um pack 6 dessa energia. Então eu já vou vir aqui e fazer os dois universos. Que no caso é esse universo de solo leveling. E esse universo aqui. E agora eu faço essas seis energias. E posso fazer o meu modo Anus. Meu Deus do céu. Agora eu tenho o meu primeiro modo Celestial que ele sozinho é força 14. Porém, tem como deixar algo melhor porque eu escondi algo aqui na minha base. Na minha base não, né. Na minha casa. Eu deixei aqui algumas energias contadas, eu acho. E o meu modo Dragão Verdadeiro. Já vou até tirar esse modo aqui porque é uma fusão bem forte também. E vamos ver a força de uma fusão com o modo Celestial. Cara, isso aqui vai ser incrível. Tá, eu acho que eu consigo fazer aqui. Anus Dragão Verdadeiro com Rimuru. E meu Deus. Isso deve ser um absurdo de forte. Força 15. 11. É, galera. Eu tô realmente muito forte. Eu tenho o modo Celestial. Até porque esse modo Celestial me dá 250 de vida. E eu acho que esse daqui vai ser o meu próximo modo. Até porque eu já tenho o caos. Então eu não sei qual é mais forte. Verdade com caos ou o modo protagonista. Bom, mas veremos isso em breve. Rapaziada, hoje é o último dia. Hoje é o dia da final. E eu tenho que fazer um modo muito poderoso pra ir pra esse torneio. Eu já dei uma boa farmada. Então eu tenho 5 cartazes do Goku. 10 do Naruto. 7 do Jin Yu. E 9 do Mob Psycho. Sim, eu dei aquela farmadona. Porque o modo que eu quero vai ser, vai ser um modo muito difícil. Porque eu vou precisar de muito dinheiro, cara. Então eu já vou até usar todo esse dinheiro aqui. E perfeito. E agora eu vou mostrar pra vocês o modo que eu tô procurando. Procurando não, né? Eu já encontrei esse modo, mano. Mas o modo que eu quero fazer, eu vou falar. Eu acho que eu falei tudo errado, mas tá bom. Eu separei aqui alguns baús. Esse daqui é os meus baús de energia. Onde tem bastante energia. E também tem algumas no meu Inve. E aqui é o meu baús de modos. Onde eu tenho o Saitama, que já tá pronto. O Sukuna 20 deles, que já tá pronto. E o Dragão Verdadeiro do Rimuru. Eu tenho que evoluir o Jin Yu, o Mob e também o Goku. Eu acho que eu vou evoluir o Mob primeiro. Porque, rapaziada, o modo que eu quero fazer é literalmente um modo, tipo, protagonista de todos os animes e da Adon. Sim, eu quero fazer a fusão de quase todos os protagonistas daqui. E no caso, eu já tenho alguns modos, né? Falta o One For All, o Ichigo e talvez o Kaneki. Mas eu acho que eu tenho o Meio Go por aqui, né? Tenho o Meio Go, então eu já vou evoluir. Então só vai ficar faltando o Ichigo e o One For All. O Ichigo, eu pego o Lucky Block rara, que é esse olhozinho marrom. E o One For All eu pego na comum. Cara, então vai ser bem fácil de eu conseguir esses modos, eu acho, né? Espero, por ter pouco tempo. Mas já vou começar a evoluir os meus modos de Go, né, mano? Eu acho que vai ser o mais fácil. Tá, preciso dessa Energia 2. Se eu não me engano, a Energia 2 eu devo ter por aqui. E eu não tenho Energia 2, galera. Meu Deus. Tá, eu vou ter que comprar as Energia 2. Ainda bem que é uma das mais baratas, né? Ó, vou precisar de 8, então eu vou comprando 8. Beleza, comprei as 8 e agora eu vou fazer o Kagune Kaneki nível 1. Pra fazer o nível 2, também precisa de Energia. Nossa Senhora. Vamos ver se eu já consigo evoluir aqui pra nível 2 do Kaneki. Ah, nível 3. Vamos ver o que que precisa. Uh, preciso de Energia 3. Ah, Energia 3 eu tenho aqui, galera. Beleza, eu tenho aqui. Evolui o Kaneki pra nível 3 e nível 4. E agora eu tenho mais um modo completo que tá aqui. Falta evoluir o Goku e o Jin-Yun. Será que eu já consigo evoluir o Mob? Ó, beleza. Mob Psíquico e eu preciso do Mob Fúria. Boa, mais um modo, ó. Ó, perfeito. Só pra ver se é isso mesmo. E sim, Mob Fúria. Então já vou guardar aqui mais um modo. E agora eu vou fazer aqui o Goku, cara. O Goku vai ser um pouco difícil de evoluir. Porque ele tem muitas evoluções. Mas beleza, cheguei no Super Saiyajin God já. Nossa, não sabia. Vamos ver, pra fazer o Blue eu preciso dessa energia. Fiz aqui o Super Saiyajin Blue. Será que eu já consigo fazer o Instinto? Instinto. Vamos ver. Ah, o Instinto é dessa Energia 7. Mas eu tenho a Energia 7, se eu não me engano. Aqui, a Energia 7. Meu Deus, meu Deus, tá toda uma bagunça, galera. E beleza, tem aqui a Energia 7. Gente, consegui evoluir o Goku. Agora eu vou ter que sair comprando TP com algum porquinho. Pra tá evoluindo o meu modo do Jin-U. Mas eu já vou aproveitar e vou falar aqui com o Droid, que é da minha equipe. Opa, Droid. De boa? Fala, crazy. Tudo certo? Cara, sim. Certo sim. Eu quero perguntar. Qual modo você vai pra final? É, então. Eu estou em busca do antagonista. E você? Uh, mano. Acho que vai ser a combinação perfeita. Porque falta dois modos pra eu fazer o protagonista. Dois modos só? Não, na real falta três. Falta o Ichigo, o Ono Foral e a evolução de Jin-U. Só que, bom, o mais difícil vai ser conseguido o Foral e o Ichigo, né? É, imagino mesmo. Eu ainda... Pera aí. Eu consegui só o Koyama poder... Ah, é que é diferente, né? É verdade. Ah, é diferente. Falando nisso, você precisar de algum mob, tá ligado? Tipo, mob não, né? Algum modo. Eu estou te levando uma. Você fala que eu te arrumo, beleza? Ah, beleza, beleza. Em falar nisso, já deixa eu dar uma olhada aqui pra ver se você tem um modo que eu preciso. Por acaso, você teria o modo Sukuna? Sukuna, 20 dedos? Isso. Eu tenho. Mentira. Eu tenho. Você poderia me ajudar com isso? Tá, eu vou ter que buscar lá na minha casa. Se pau, tem o Sukuna, 20 dedos, eu não sei se usa, mas eu também tenho o Alforone. O 100? O Alforone 100%. Eu tenho esses dois modos sobrando. Pode ser, então. Pode ser, eu preciso dos dois. Nossa, vai ajudar demais, cara. Então, beleza. Ó, eu vou ali abrir mais Lucky Blocks e já já eu venho trazer esses dois modos. Então, não se preocupe com eles, fechou? Fechou, fechou. Valeu. É nóis. Tamo junto. Caraca. Ficou preso na porta? Eu fiquei. É muito rápido. Tá muito engraçado na minha visão, cara. Pior que sim. Bom, rapaziada. Como eu realmente tenho esses modos e o Dray me ajudou, e se a gente fazer um time, mano, a chance de ganhar é muito mais alta. Já vou aproveitar e vou ficar comprando aqui as energias, né? Vou precisar de muita energia 5. Nossa, acabou. Tem alguém comprando também, galera. Tem alguém comprando também. Meu Deus do céu, mano. Bom, então eu vou ficar derrotando aqui alguns mobs fracos e também ficar procurando esses porquinhos, né? Porque nasce muito porquinho pelo mapa. E vou estar pegando o máximo de energia possível pra estar fazendo o nosso modo protagonista, cara. Meu Deus, e quase todos os porquinhos estão escassos. Beleza, vamos comprar muita energia. Cara, esse porquinho aqui tá... Isso tá horrível. Todos os porcos do mundo. Quase não tem nada pra me vender. Olha isso. Tá, pelo menos eu tô conseguindo comprar algumas. Eu já vou aproveitar com o que eu comprei e vou evoluir o meu Jin Yu. Vou fazer uma crafting table e já vou ver até qual nível chega o meu Jin Yu. Tá, já fiz aqui o 55, 60, 65 e cheguei no 65. Então falta apenas 7 Jin Yu pra eu tá conseguindo evoluir ele por 100%. Mas pra eu conseguir evoluir ele, os porquinhos tem que me vender, né, cara? Os porquinhos não querem me vender, mano. Olha aí, ó. Me vende aí tudo, porco. Por favor, cara. Cara, vai ser esse processo então, né, mano? Vai ter que ficar evoluindo e esperando o porquinho querer me vender mais. Beleza, rapaziada. Vamos ver o tanto que eu consigo evoluir o meu Jin Yu agora. Já coloquei ele no 75, no 80, no 85, no 90 e já... Oxe, eu vou conseguir 95? Eu consegui o 100%, nem eu sabia. Mentira que eu vou conseguir fazer todos, galera. Ai, faltou esse daqui que é energia 100. Meu Deus, agora eu preciso encontrar mais um porco. Vou até pegar meu crafting table aqui e vou atrás de mais um porquinho. E tem um ali na frente e nem precisa quebrar. Nossa, por favor, que eu tenho dinheiro pra comprar, mano. Tá, vamos ver. Eu preciso de energia 100. Eu vou conseguir, galera. Eu vou conseguir, galera. Eu vou conseguir, eu acho. Eu tenho 5 energias 100. Ah, eu vou precisar de mais dinheiro ou é porque ele não tem mais pra me vender? Eu acho que é porque ele não tem mais pra me vender, né? Dinheiro eu tenho. Boa, galera. Eu acho que eu consegui 8. Vamos ver. 7. Falta 1. Ah, porco, me vende. Tá, vamos ver se comprando outro porco vai me vender. Ele vai ter. Boa, galera. Consegui mais um modo, mais um modo. Tá, vamos vir aqui e fazer o nosso Jin Yu. Boa, Jin Yu feito. E agora eu preciso ir atrás da Duck Block comum e também da Hara. Então eu preciso pegar aqui da roxa. Boa, consegui pegar algumas, né? Não foram muitas, eu consegui pegar apenas 4. E da comum, vamos ver. Duas. Nossa, eu tô ficando pobre, galera. Eu tô ficando pobre que eu consegui apenas 3, mano. É 3, mas eu vim o Uno Floral e o Ichigo, mano. Que se vir eu vou chorar, galera. Mas eu acho bem difícil vir. É, não veio. Tá, aqui tem que vir o Ichigo, pelo menos. Ah! Na primeira veio o Ichigo. Já vou evoluir o meu modo do Ichigo, galera. Fiz aqui o modo Ichigo Shinigami. Fiz o Full Bridge. Vamos ver. Eu já consigo fazer o Hello Musk. Nossa, o Hello Musk é triste, né, galera? Já viu o Hello Musk? Tá fazendo foguete. Meu Deus, que piada horrível. Tá, mas vamos continuar evoluindo, que é o Control Mask. E depois vem o Unfield, que precisa de energia 4. Será que eu consigo essa energia 4 derrotando algum mob por aqui? Que eu já não gasto tanto dinheiro, né, galera? Na real, acho que a melhor coisa a se fazer é ir pra minha casa, né, mano? Eu faço o Ichigo lá, que é bem demorado. E depois eu vou farmar pra conseguir Lucky Blocks. Então é isso que eu vou fazer. Eu vou voltar pra minha casa, porque eu acho que voltando pra minha casa e fazendo os modos lá, vai tá facilitando o meu trabalho e também o controle, pra eu saber quantos modos estão prontos ou não. E tem muita energia por aqui, eu vou sair pegando tudo, é óbvio. Beleza, aqui eu tenho várias energias. Eu preciso da energia 4 e da 3. Aqui eu tenho a energia 3 e também tenho a energia 4. Deixa eu voltar a fazer aqui meu Ichigo, né, que eu já evoluí mais um Ichigo. Nossa, eu acho que eu vou conseguir fazer todas as evoluções, galera. Nossa, Vasto Lorde. Dangai. Beleza, eu só vou precisar da Truibankai. Nossa, galera, é um pouco difícil. Preciso dessa energia aqui. Essa energia colorida, eu tenho pouca dela, galera. Beleza, eu vou fazer aqui o final Getsu, Tenshu, True Shinkai. E eu acho que agora vai pra Truibankai? É, falta só o Truibankai, que se faz com essa energia aqui. E agora eu fiz o Ichigo, True Bankai. Bom, desse jeito tem mais dois modos necessários. Eu vou pegar os modos do Droid e vou levar pra ele agora. Aê, opa, Droid. De boa? Olha aqui, ó. Tá aqui o seu Sukuna e também o Alphorone. Ô, louco. Você conseguiu mesmo, cara. Ô, valeu, muito obrigado, velho. Vai me ajudar demais. Mano, eu já tinha, só o Alphorone que tava a 75%, mas foi só uma evolução, então foi bem fácil. Ah, deixa eu te fazer uma pergunta. Teria alguma possibilidade de eu conseguir um Cosmic? Ah, o Cosmic Garou? Nossa senhora, é muito difícil de conseguir ele, cara. Lucky Block lendária. A lendária somente vem? Aham, muito raro. Eu vou ter que abrir muito a Lucky Block também, cara. Tanto que eu ia até perguntar se você tem algum dinheirinho assim acumulado pra me prestar, mano. Cara, eu acho que eu tenho... Deixa eu ver aqui. Eu tenho bem pouquinho. Na real que eu só tenho isso aqui, ó. Deixa eu ver. Deixa eu ver comigo, esses 33, na real. Nossa. Ah, então tá de boa. Eu vou ter que sair pra farmar, então, cara. É que o tempo tá bem corrido, mano. Nossa, nem fala, cara. Eu também vou sair junto aqui pra poder caçar. Preciso muito farmar, velho. Então demorou, Troy. Eu vou farmar e já vou fazer o meu bolo protagonista. Dessa vez eu vou sair aqui até no shift que eu não prendo na porta, né, mano? É verdade. Mas eu vou conseguir farmar. Já a gente se encontra, beleza, Troy? Beleza. Como o meu tempo tava corrido e eu não podia enrolar, eu comecei a derrotar o máximo de mob possível. E bosses também, porque eu precisava de dinheiro pro dinheiro tá comprando as moedas e com as moedas comprar luck block e também energia. E foi isso que eu fiz. Comecei a derrotar muito boss. Rapaziada, consegui comprar algumas coisinhas aqui com o porco, que no caso foi 17 luck blocks normal e 11 da rara. E bom, nessas 17 tem que vir pelo menos um on for all, que é o modo que eu preciso, se eu não me engano. Tá, tá vindo aqui um gohan, tá vindo os modos de deusas, mas o interessante mesmo vai ser o on for all. E se não vir o on for all, eu juro que eu vou ficar muito triste, eu vou chorar, a não ser o que eu faço, cara. Veio! Nossa, veio, galera! Meu Deus do céu! Que susto! Porque o meu tempo tá ficando muito, mas muito apertado. Deixa eu pegar tudo aqui. Aqui, o on for all 25. Vou até levar pra casa, galera, porque o meu tempo tá curto, já tá ficando de noite. E se eu não me engano, temos mais um dia do Minecraft antes do torneio acontecer. E eu tô bem longe da minha casa, porque eu fiquei andando pra muito longe farmando. E meu Deus do céu! Se eu não me engano, esse daqui vai ser o último modo pro nosso protagonista. Beleza, cheguei aqui na minha casa e vamos lá pro meu esconderijo secreto, que não é nada secreto. Pra fazer o protagonista, precisa de 9 modos. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 modos. Realmente só faltava um on for all. Então agora é hora de evoluir ele, né? Ó, eu consigo fazer os 50%, faço os 75%. Ah, mentira, galera. Ah, é tão fácil assim, cara. É sério que é tão fácil assim, mano? Galera, que modo bobo de evoluir, cara. Eu não gastei nada de energia. Tá, então vamos aqui pegar todos os modos que eu tenho, que no caso são esses. E vamos ver se eu consigo fazer o modo protagonista, galera. Esse é o modo protagonista? Porque tem o protagonista de vários animes. É, isso é sempre bem óbvio que ia ter o protagonista de vários animes, né? Já falo pelo nome, protagonista. Aqui tem o Ichigo, o Midoriya, o Goku, o Saitama, o Yuji Itadori, tem o Mobi, Jin Yu, Rimuru e também Kaneki. E está feito o meu modo protagonista. E agora vai ser hora de eu testar o modo protagonista e... Toma! Força 16, 255 de vida, 7 de pulo, defesa 4, velocidade 16, absorção 255 e regeneração 10. Meu Deus, que modo roubado, galera. Então agora eu posso falar que eu estou pronto, 100% pronto, pra gente estar participando do torneio. É só esperar a hora e é isso, mano. Que a brincadeira começa, né? Ou comecei, ou não sei. Mas vamos lá, né? É só esperar o momento que eu acho que eu fui o primeiro a ficar pronto. Bom, rapaziada, já está dando a hora do torneio. Mas antes de tudo eu vou pegar aqui e ver se eu consigo pegar uma armadura. E no caso eu já peguei uma e duas armaduras. Eu não sei qual é melhor, mas eu acho que essa daqui vai ser melhor, né? Ih, coloquei as duas! Colas! Nossa! Eu já quero aproveitar também e ver se eu consigo fazer o herói de escudo. Preciso de energia 7. Vamos ver aqui, energia 7. E se eu conseguir fazer pelo menos um herói de escudo, um aqui. E pra fazer esse precisa dessa aí energia. Pronto, energia 8. E vamos ver como funciona o herói de escudo, galera. Eu nunca testei isso daqui. Também tem o haki! Nossa! Galera, eu acho que o haki é a melhor armadura do jogo. Eu acho que eu vou de haki. Vamos ver aqui. Herói de escudo. Deixa eu só tirar meu modo. É, tirei meu modo. Herói de escudo e... Bom... Ah, eu pego o escudo. E esse daqui é o haki. Nossa, galera. Estou pronto. Meu Deus do céu. Tá, agora é a hora de a gente ir de encontro pro torneio. Até porque eu acho que já tá todo mundo aqui esperando. Só que, rapaziada, quando o torneio foi começar, algo muito esquisito aconteceu. Quando a gente ia começar a sair na porrada, todo mundo perdeu a espada. Droid, eu tenho uma estratégia, Droid Deck. Opa, qual seria? Tipo, a gente perdeu as nossas espadas, certo? Sim. E que tal eu ir pra cima do cara que tá com o meu modo e você vai pra cima do cara que tá com o seu modo? Que aí não tem risco da gente se bater. Pode ser, pode ser. É verdade. Pode ser, então? Inclusive, já vou até ativar o meu modo aqui. Já tô preparado e minha estande também. Nossa, eu vou fazer a mesma coisa aqui também. Ativei e... Toma. Vamos lá, então? Bora, bora. Tá. Cadê eles, cara? Será que eles já estão por aqui? Deixa eu não olhar. Cara, eu não sei. Tô vendo eles aqui na frente, eles estão aqui na frente. Ixi, será que eles estão planejando alguma estratégia aí pra vir atacar? Cara, não sei, mas vamos fazer aquela lá, né? Eu vou no meu modo e você vai pro seu? Pode ser. Seria um... Eu acho que é até melhor, né? Quer confundir os caras? O quê? Tipo, eu rusho pra esquerda e você rusho pra direita. Os caras não vão entender nada. Tá, mas peraí. Tem que saber se já tá valendo também. É, isso aí é verdade, cara. Não tinha pensado pra esse ponto. Eu acho que tá valendo. Eles estão se mexendo bastante. Eu também acho, eu também acho. Ó. Já tô vindo por aqui, já. Beleza. Dá um cuidado aí. Ó, tô indo aqui pro cima do meu. Pra cima do meu, então. Ai. Nossa, tá difícil. Eles estão juntando os dois aqui, Droy, eu acho. Calma, calma. Beleza. Tá, tá aí o Goten. Tô tentando bater aqui no... Nossa, senhora. Nossa, beleza. Tá, tá aí o Goten. Eu acho que eu tô conseguindo bater mais no Goten do que eu tomar dano. É, na realidade eu não tô nem conseguindo acertar direito porque é muito rápido. Então é uma loucura, cara. Nossa, senhora. Tá, eu tô meio nervoso, Droy. Eu também tô, cara. Não nego. Nossa, mas tá de boa. Eu acho que tá dando certo esse par. Olha que o Alexei tentou te pegar aí. Eu vi isso daí. Juntou os dois um pouco. Eu acho que o Goten deve ter pedido um helpzão, tá ligado? Nossa. Nossa, mas vamos, vamos, Droy. Fé, Droy. O cara tá muito rápido, véi. Fé, Fé, Droy. O Goten tá fugindo. O pior é que quando eu junto os dois, eu não sei quem é você e quem é o Alexei, cara. Pois é, esse é o problema, porque não tá aparecendo o Nick. Então, esse é o maior problema de todos. Calma. Nossa. Eu não sei que você tá... Cara, tá muito confuso, mas eu tô muito nervoso. Ai. Nossa, eu tô acertando... Eu não sei onde eu tô. Cara, socorro. Eu tô com medo, tô com medo. Você tá precisando de ajuda? Quer que eu foque o Goten também? Não, não, não. Tô de boa, tipo. Mas eu tô com medo, tipo, de... Sei lá, não saber cadê você ou cadê o Alexei. Eu acho que eu tô batendo muito mais no Goten do que ele me batendo. Uma nada meia real. Eu acho que eu levei muito dano aqui do Alexei. Ele tava até parado. É sério? Tá. Nossa, senhor. Nossa, eu combei muito o Goten. Eu fiz um WTAP aqui, eu combei muito o Goten. Nossa, eu tô nervoso. Ele tá fugindo. O Goten tá fugindo. Beleza. Nossa, eu acho que juntou todo mundo. É, juntou todo mundo. Agora complicou. Tá, quem é você? Você pula, pula pra eu saber quem é você. Pulei, pulei. Tá, tá, eu sei quem é você agora. Nossa, senhora. Tá, eu tô batendo... Eu acho que os dois estão... É, eles estão querendo focar você, eu acho. Beleza. Nossa, mas eu vou focar muito... Quem é focar no Goten? Eu não sei o que tá acontecendo, cara. Qualquer coisa, você dá uns pulos só pra diferenciar. Tô pulando, eu tô pulando. Beleza. Tá, eu sei quem é você. Ai. Nossa, aqui, tu juntou os dois aqui e complicou. Nossa, senhora. Beleza, eu vou só girar aqui tudo. Nossa, mano. Essa daqui é a batalha mais louca da minha vida. Você tá batendo a Legsley? Essa é a batalha mais louca da minha vida, cara. E eu tô com medo, porque eu acho que tá os dois em mim, mano. Calma, calma, calma que eu cheguei. Mano, beleza. Cara, você quer tentar focar os dois no Goten? Só pra eliminar o... Pra gente pelo menos saber, então? Pode ser, pode ser. Porque aí eu não viro foco, mano. Ó, vamos aí. Foca então firme no Goten. Nossa. Agora a Legsley vem aqui. Nossa, eu tô batendo muito no Goten. Beleza. Cara, que batalha infinita. Nossa, senhora. Meu dedo que eu sou de clicar. Meu também. Nossa. Agora eu tô aqui no... Não, Alexei. Não, não, não. Pior que eu tô no mano a mano assim, será? Ele me comou muito. Rapaziada, o Droid foi derrotado, mano. E eu não sei como ele foi derrotado, tá ligado? Só tá eu aqui contra os dois. E, cara, eu não faço ideia como isso daqui vai ser, mano. De verdade mesmo. Olha isso, porque eu tô batendo muito. Eu vou ver se eles querem uma cal, né? Rapaziada, aconteceu a coisa mais broxante do mundo. Por que aconteceu a coisa mais broxante do mundo? Porque eu ia perguntar se eles queriam cal, se queriam ir de espada, afinal, em alguma coisa. Só que enquanto eu tava digitando, os dois começaram a me bater e eu acabei morrendo. É, tipo, eu perdi na parte que eu tava digitando. Tipo, foi a morte mais broxante do mundo. Mas eu acho que eu lutei bem e tirei um bom PVP. E, porra, mas uma derrota. Vivemos os 100 dias e perdemos por burrice. Porque eu acho que se fosse uma espadada eu ganhava, mano. Porque meu PVP é bem apuradinho. Mas, deus arco.